Senhoras e senhores, boa noite. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, convocada pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto, atendendo o requerimento do excelentíssimo senhor deputado estadual Marquito. Informamos também que esta audiência terá acessibilidade em Libras. Esta audiência tem por objetivo preparar o Estado e os municípios catarinenses para aderirem à Lei Complementar nº 195 e, assim, conseguirem recursos para o setor cultural. Estão previstos aproximadamente R$ 60 milhões para o Estado de Santa Catarina e mais R$ 65 milhões para os municípios, existindo ainda a possibilidade da formação de consórcios de municípios. Será uma injeção de recursos do setor cultural catarinense tão afetado pela pandemia e pelas políticas públicas federais dos últimos anos. Convidamos para compor à mesa as seguintes autoridades. Excelentíssima a senhora presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada estadual Luciane Carminati. Excelentíssimo senhor membro da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Marquito. Sr. Diretor de Assistência Técnica a Estados, Distrito Federal e Municípios da Secretaria Nacional de Comitês de Cultura do Ministério da Cultura, Tiago Rocha Leandro. Sr. Presidente da Fundação Catarinense de Cultura, FCC, Rafael Nogueira Alves Tavares da Silva. Sr. Presidente do Conselho Estadual de Cultura de Santa Catarina, Luiz Ec Moucarzel. Senhora diretora de Cultura do Município de Garopaba e conselheira do Conselho dos Gestores de Cultura de Santa Catarina, Camila Rosetti da Rosa. Senhora representante do Comitê Estadual de Santa Catarina da Lei, Paulo Gustavo, Rafaela Catarina Quinas. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e personalidades que se apresentaram ao nosso cerimonial. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Mário Mota. Sr. Vereador do Município de Garopaba, Jean Ricardo Antunes. Sr. Vereador do Município de São José, André Gesser. Senhora vereadora do Município de Florianópolis, Tânia Ramos. Senhora vereadora do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Caterine Nogueira. Senhor assessor parlamentar da Câmara Municipal de Florianópolis, Valmor Vieira Neto, neste ato representando o gabinete parlamentar da vereadora Carla Aires. Senhor assessor parlamentar da Câmara Federal, Rui da Luz, neste ato representando o gabinete parlamentar do deputado federal, Pedro Uxay. Senhora professora de artes do Instituto Federal de Santa Catarina, Patrícia Nunes Martins, neste ato representando o magnífico reitor do Instituto Federal de Santa Catarina, Maurício Gariba Júnior. Senhora conselheira estadual de cultura, SEC Audiovisual Dagma Castro. Senhor assessor cultural da Fundação Cultural de Guabiruba, Elivelton Reixete. Senhor representante do Setorial de Música do Município de Florianópolis, Luiz Paulo Silveira Leite de Castro. Senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Rodrigo Sartotti. Senhor diretor executivo da Associação Cultural Panavision do Município de Florianópolis, Thiago Santos. Senhora secretária de Cultura, Arte e Esporte da Universidade Federal de Santa Catarina, Eliane Debus. Senhora titular no Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis, Susaninha, neste ato representando a Setorial de Cultura LGBT de Florianópolis. Senhora representante do Comitê de Santa Catarina da Lei, Paulo Gustavo, Catarina Quinas. Senhor diretor de Cultura do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Júlio César de Oliveira Araújo. Senhora coordenadora-geral da Associação em Defesa dos Direitos Humanos, Lirous Adé. Senhora diretora da Escola Sócio-Emocional Socionômica, Antônia Benedito Teixeira. Senhor secretário de Cultura do Município de Praia Grande e secretário do Conselho de Gestores de Cultura de Santa Catarina, Senhora Supervisora de Convênios da Prefeitura Municipal de São José, Genivalda Roncone, neste ato representando o excelentíssimo senhor secretário de Cultura do Município de São José, Charles Cousani. Senhora representante do Setorial de Teatro do Município de Florianópolis, Gaia Cousani. Senhor presidente do Partido Socialismo e Liberdade Pessoal, Leonel Camazão. Senhora coordenadora de projetos da Fundação Franckley Cascais, Dileia Pereira B. Fontana, neste ato representando a senhora presidente Roseli Pereira. Senhor representante da Setorial de Produtores Culturais da Grande Florianópolis, Michel França. Senhor secretário do Conselho de Políticas Culturais do Município de Garopaba, Walter Luiz Asquino Cairá. Senhora presidente da Fundação de Cultura do Município de Porto Belo, Cristiane de Jesus. Senhora diretora da Associação Brasileira de Captadores de Recursos Núcleo de Santa Catarina, Emanuele Weber. Senhor presidente da Associação dos Funcionários da Fundação Catarinense de Cultura, Ademir Bussolo. Senhora conselheira fiscal da Associação Catarinense de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais, Elane Cunha Schondermarck. E senhora vice-presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual de Santa Catarina, e diretora da Associação dos Produtores Independentes de Audiovisual Brasileiro, Cíntia Domit Bittar. Este cerimonial convida a excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada estadual Luciane Carminati, para a abertura oficial dos trabalhos. Uma ótima audiência a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todas, todes e todos. Sintam-se bem incluídos entre nós. Que possamos ter uma boa audiência. Eu quero cumprimentar aqui o meu colega, Marquito, que teve a iniciativa do requerimento, parabenizá-lo. Quando chegou o requerimento, já de cara, não é? Certeza, não é, Mário Mota? Nós vamos aprovar esse requerimento. Também agradecer a presença do deputado Mário Mota, que é o nosso vice-presidente na Comissão de Educação e Cultura da Casa também. Seja muito bem-vindo. Eu quero agradecer, então, a representação do Comitê Estadual da Lei, Paulo Gustavo, a Rafaela, que está aqui conosco, a Camila, diretora de Cultura de Garopaba e conselheira do Conselho dos Gestores, representando aqui o Congesco, o presidente do Conselho Estadual, Luiz Reck, também presidente da Fundação Catarinense de Cultura, o Rafael Nogueira Alves Tavares da Silva. Obrigada pela presença. O diretor de Assistência Técnica a Estados, Distrito Federal e Municípios da Secretaria Nacional de Comitês de Cultura, o MINC, o Tiago Rocha Leandro. Tiago, é muito bom tê-lo aqui, já o Ministério, já indo para os estados, levando a política cultural com protagonismo. não somos inimigos da cultura. Olhamos para a cultura como uma área fundamental de significado, de simbologia, de construção, de identidades, de memória. Então, leve o abraço para a nossa ministra e reforço o convite para que o Ministério venha no encontro que terá do Congesco, o Congresso dos Gestores Culturais. Nós já combinamos isso em Brasília. O MINC já deu, o Márcio já deu ok, que o Ministério estará vindo em Lages. Se não me enganar, abriu ou maio? Abriu, acho que é, não é? Maio? Maio? Maio. 10 a 12 de maio. Então, nós já levamos o pedido com o GESC, já tratamos com o Márcio, e estamos só aguardando para ver quantos vêm, porque ele disse, olha, vai uma equipe, então vamos ver quantos vêm. E aí, quando o Marquito fez o pedido aqui, eu liguei para o Márcio, escuta, Márcio, não é ou ou, é os dois. E ele, claro, é os dois. Então, está certo. Então, obrigada, Tiago. E, desta forma, cumprimentando toda a mesa, eu quero agradecer a presença e também reforçar a importância desse momento. Nós passamos, nos últimos anos, momentos muito difíceis. Nós tivemos o período da pandemia, o setor cultural teve que ter uma ação e uma articulação de âmbito nacional. E, a partir desse esforço coletivo, sobre-humano, com parlamentares, com o Congresso Nacional, se conseguiu leis importantes, como a Aldir Blanc 1 e 2, como a Paulo Gustavo. E, felizmente, agora nós temos, então, a aplicação desse recurso, que é extremamente importante. São quase 4 bilhões só desta lei. E Santa Catarina vai receber 125 milhões entre estados e municípios. Então, eu dei uma entrevista aqui fora e eu disse, olha, o que não pode acontecer é nenhum município devolver recurso, porque aí seria uma vergonha. Nós temos que nos qualificar, nos preparar para utilizar esse recurso, inclusive para ter projetos a mais, para nós mostrarmos que a cultura tem importância e tem prioridade no âmbito municipal. Então, gostaria de fazer esse registro. E também dizer que esta casa aqui foi palco de muitas audiências, Marquito, e o Mota estão iniciando o seu primeiro mandato agora. Fico bem feliz que são comprometidos com a cultura. Mas, nesses três mandatos, eu estou indo para o quarto agora, nós construímos audiências, desde as audiências do financiamento, o PIC, saiu de muita construção aqui do parlamento. Muita gente aqui estava. Sobre o patrimônio cultural, várias audiências. Discutimos em seminários regionais a captação de recursos para projetos. A Escola do Legislativo entrou como protagonista. Então, a comissão teve um papel enorme do ponto de vista da manutenção da pauta da cultura e do financiamento da cultura. E não vamos esquecer que, na pandemia, o primeiro recurso que chegou foi pequeno, mas foi de um edital que nós costuramos aqui dentro, de dois milhões, que era para ser quatro, e depois, infelizmente, o governo cortou a parte do governo e ficou só o da Assembleia, que foi aquele edital SC Cultura em Sua Casa, que nós, inclusive, queremos manter isso, porque foi o que a época chegou, o primeiro recurso que chegou, chegou para o setor cultural, porque Brasília demorava, demorava, cortava, vetava aquela história toda, e aqui nós tomamos iniciativa. O governo do Estado também não tinha iniciativas, até que um dia eu conversei com o presidente da LESC, que disse que, pelo amor de Deus, nós temos que fazer alguma coisa. E aí nós conseguimos, do orçamento da LESC, dois milhões que foi construído o governador. Nós colocamos dois, o senhor coloca dois, vira quatro. Já é um volume maior. Só que, infelizmente, não veio os quatro, só ficou nos dois. E todas as questões também relacionadas à Elisabeth Underly também, que esses editais anuais demoram a sair, corta recurso, aquela história toda. A comissão sempre discutiu isso. E também a do cinema, que sempre foi uma pauta nossa. Então, só faço esse resgate aqui para nós entendermos o quanto a cultura sempre pegou junto, abraçou os conselheiros do Conselho Estadual, junto com o Congesco, que batalharam muito para nós chegarmos em uma construção que tivesse um financiamento melhor para a cultura. Então, ficamos muito felizes que tenha agora esse recurso vindo para os estados e municípios. E eu quero... Como eu não vou voltar a falar depois, eu vou passar a condução para o Marquito, porque nós temos um combinado aqui na casa que é um ritual, Mário Mota. Não está nada no regimento, nada. Mas é um ritual, e eu acho que ele é bonito. Para respeitar o deputado que protagonizou o requerimento, a presidente da comissão abre os trabalhos e passa a condução das audiências para quem protagonizou. Então, você vai conduzir a audiência. Eu vou ficar aqui, só para dar apoio moral. Apoio moral para ti aqui. Mas, como eu não vou voltar a falar, eu gostaria de, já na minha fala, fazer um encaminhamento. Nós já fizemos isso na Lei Aldir Blanc, e foi muito legal. Quem está aqui há mais tempo lembra. Nós criamos um comitê à época de acompanhamento, lembram? E nesse comitê tinha o Congeschi, tinha a Fundação Catarinense, tinha o Conselho Estadual de Cultura, e nós colocamos também o Tribunal de Contas, para justamente evitar problemas nas prestações de contas. Então, a minha sugestão, já marquito, como um encaminhamento, é que eu vou, inclusive, apresentar amanhã na Comissão de Educação, nós temos reunião, tem um requerimento meu, requerendo a constituição de um comitê de acompanhamento dos editais de financiamento da cultura no Estado de Santa Catarina. Nós achamos que esse comitê pode impulsionar, incentivar, tirar dúvidas, ajustar, chamar quem tem que chamar, então, ter esse protagonismo. Porque não dá para, cada vez, a gente reunir todo mundo aqui. Então, a gente precisa ter agilidade. Então, nós vamos apresentar amanhã na Comissão de Educação, e eu já peço o voto do Marquito e do Mário Mota para aprovar esse requerimento. E também nós vamos apresentar um outro requerimento, que é com relação à realização de uma segunda etapa. Já fizemos uma primeira no passado, não nessa gestão, na outra, e eu tratei disso com o Mink em Brasília. O Márcio gostou muito da ideia, e também o adjunto do Márcio, o Cássio. O Cássio também estava junto. Nós tratamos do seguinte, seminários municipais de cultura, visando debater e fomentar o sistema de gestão cultural, os editais, o financiamento, e discutir o CPF, que é Conselho, Plano e Fundo nos Municípios. Então, nós vamos apresentar amanhã também na Comissão de Educação para aprovar. E, aprovando, nós tratamos disso com a Escola do Legislativo e com o Conselho Estadual e o CongESC, para pensar a formatação disso. Certo? Combinado? Podemos apresentar amanhã esses dois? Tem ok? Então, Marquito, só fazendo esse registro, e passo a palavra para você, para você conduzir os trabalhos. sucesso e boa sorte. Pessoal, é a primeira audiência dele, como deputado. Como deputado. E com o apoio moral desse do lado, está tranquilo, não tem problema. Então, quero dar uma boa noite a todos, todas e todes, nessa Casa Legislativa. Uma alegria poder recebê-los e recebê-las aqui, nesta noite, nessa audiência pública, para aqueles e aquelas que sempre participam, é uma etapa de mais uma construção, mais um tijolinho nessa construção que a gente realiza, mas também para aqueles que estão vindo a primeira vez, se sintam muito à vontade para participar, para dialogar, para se inscrever. Tem gente aqui, das comunidades que eu percebo, que está participando pela primeira vez em um debate como esse. e o nosso objetivo principal é fazer com que esse debate aconteça de forma mais horizontal possível, de forma mais transparente possível, e, principalmente, que o edital da Lei Aldir Blanc, desculpa, que a Lei Paulo Gustavo, ele seja realmente efetivado e executado no nosso Estado de Santa Catarina. Então, eu quero agradecer imensamente a participação de cada um e de cada uma, especialmente aos convidados da mesa, especialmente ao Tiago, representante do Ministério da Cultura, aos representantes da Fundação Catarinense de Cultura, a importância que dão a esta nossa audiência pública. Ela foi provocada, de forma oral, deputado Mário Mota, durante a nossa primeira reunião da comissão, porque nós tínhamos realmente muita pressa para que ela acontecesse. nós tínhamos pressa porque a gente sabe da importância da realização deste edital neste momento. Este edital foi realizado e foi construído a muitas mãos. O setor cultural trabalhou de forma intensa para que este edital acontecesse. Ele vem homenageando uma figura do nosso país que é fundamental, que foi fundamental e continua sendo, que é o Paulo Gustavo. Mas, mais do que isso, ele foi construído durante o período de pandemia, um período triste e cruel da nossa história brasileira, do Estado de Santa Catarina, das nossas cidades, e que agora ele vai ser executado com recursos advindos do governo federal. E é um primeiro edital a ser executado neste novo momento que nós todos lutamos para garantir do governo federal. Sabendo que é a porta de entrada, e por isso é importantíssimo que ele aconteça de forma muito transparente, redonda, que seja efetivado, que a gente consiga, enquanto Casa Legislativa, contribuir com os municípios para fazer a gestão desses recursos, contribuir com a Fundação Catarinense Cultura para que ela realize em diálogo com a sociedade. E, por isso, a gente teve pressa e realmente chamou essa audiência pública neste momento. Não acaba aqui, muito pelo contrário, é a porta que se abre para esses debates. a gente espera que essa comissão seja palco para todas essas discussões. E, com certeza, com a nossa presidenta, Luciana Carminati, a gente vai ter esse debate sempre presente. Já tem meu voto para a construção da comissão de acompanhamento, com certeza, inclusive com a participação efetiva do nosso mandato. Quero também agradecer aqui todo o trabalho das assessorias da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, do cerimonial, do apoio que a gente tem, também das tradutoras em Libras, que acompanham a nossa atividade de hoje, as assessorias dos nossos mandatos que se dedicam integralmente para que o trabalho seja feito da melhor forma possível. Eu vou iniciar e explicar um pouco da metodologia que nós vamos aplicar. Nós temos aqui cinco convidados que estarão fazendo suas falas. Então, a gente vai dar 20 minutos para o representante do Ministério da Cultura, nós daremos 10 minutos para o representante da Fundação Catarinense e Cultura e depois cinco minutos para cada representante de setores para a gente abrir o debate. Então, isso vai dar 45 minutos, mas essa nossa introdução a gente já tem uma hora de audiência. A gente está transmitido pelo YouTube, o YouTube vai estar recebendo também pedidos e perguntas e questões. A gente depois vai selecionar, o Carlos Eduardo está fazendo isso ali, e aí ele lê para a gente as principais contribuições das pessoas que estão acompanhando de forma online. E depois a gente abre para um debate amplo com blocos de cinco questões da plateia que está aqui acompanhando e a gente responde e vai assim até o horário teto nosso, que é nove horas da noite nesse plenário. É isso? É isso, gente? Faltou alguma coisa, Guto? É isso? Então, está bom. Eu vou começar chamando o Tiago, a gente vai seguir uma ordem aqui das entidades. Então, o Tiago Rocha, que é representante do MINK, ele tem 20 minutos para a sua apresentação, tem uma apresentação de PowerPoint, então, da mesa, quem estiver se sentir mais confortável de se sentar para poder acompanhar a apresentação. Obrigado, deputado Mário Motta. Isso. Até amanhã. Obrigado. É isso, gente. 20 minutos para o Tiago Rocha. Eu acho que é melhor a gente sentar ali. Eu prefiro... Rapaz, eu vou ficar sozinho aqui na mesa, mas tudo bem. Essa não é... Eu vou ficar... Eu vou ficar... Tá bom. Eu aponto para vocês. Acho que é melhor eu ir para o... Estou ligando? Eu enxergo. Pronto, porque daqui eu enxergo também. Pessoal, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui em Santa Catarina. Meu nome é Tiago, sou diretor de assistência técnica a estados e municípios. Iniciar trazendo um abraço carinhoso da ministra Margareth, da nossa secretária Roberta Martins. Dizer que a gente está aqui enquanto Ministério da Cultura. E como é bom poder falar isso, o Ministério da Cultura. Voltamos. E aí, essa diretoria... A diretoria... Eu implico, o nome dela é gigante. O pessoal pergunta, você é o que? Eu sou diretor de assistência técnica a estados, distrito federal e municípios. Esse nome, que eu não consigo nem fazer uma sigla, surge a partir de um diagnóstico do Ministério da Cultura, de que o Ministério da Cultura volta com todo o seu aspecto simbólico, potente, de representar tudo aquilo que aquele pessoal mais odeia, que é a diversidade, a pluralidade, a resistência. Então, é muito importante que o MINK volte com todo esse aspecto simbólico, mas também só isso não seria suficiente. Ele tem que voltar também com ferramenta, com algo concreto, com entrega, com recurso. Chega de ser o Ministério legal, identitário, reduzido a isso, simbólico. E, por isso, o governo Lula colocou no Ministério da Cultura o maior recurso da história. E, com esse maior recurso, que a Lei Paulo Gustavo, inclusive, contribui em volume muito importante, significativo, se criou o diagnóstico que é importante que a gente crie um setor específico para auxiliar os estados e, principalmente, os municípios na execução técnica desses recursos. Então, a deputada colocou, olha, não pode vir ninguém devolvendo recurso aqui no Estado. A gente tem que correr atrás. Santa Catarina, na execução da Lei Aldir Blanc 1, foi de 79%. Foi bom? Foi. Mas podia ser ainda melhor. Porque, para a gente, da cultura, é muito importante executar o dinheiro. isso porque, do ponto de vista de disputa, de narrativa, é importante mostrar para a fazenda, para o planejamento que a cultura executa, que a cultura entrega. Mas, mais do que isso, porque, no final, no final, esse dinheiro pode ser devolvido e a cultura transforma. Então, vamos nos esforçar e o MINK, através da nossa diretoria, através de todo o sistema MINK, vai estar ao lado, vai estar à disposição para ajudar, para contribuir, para vir aqui. quantas vezes fomos convidados e garantir esse processo de execução. Então, fazendo um breve histórico da Lei Paulo Gustavo, eu tenho 20 minutos, então me avisem se podem cortar a palavra, mas acho que vai dar tranquilo. Um breve histórico, não querendo pregar para convertido, mas acho muito importante. A gente acabou de passar no dia 31 de abril, o dia 1º de abril. Então, nessa perspectiva não é nenhum tipo de revanchismo, mas, ao mesmo tempo, a gente deixar muito registrado os fatos que ocorreram na história. Então, essa lei, a gente sabe, era para ser uma lei que já tivesse sido executada. Esse dinheiro já era para ter sido distribuído para os estados e municípios, já era para ter sido detalhizado, já era para estar em milhares e milhares de projetos espalhados Brasil afora. No entanto, o governo anterior fez de tudo para atrapalhar. vetou a lei, o Congresso, com muita mobilização de várias pessoas que estão aqui, inclusive, conseguiu derrubar esse veto e aí o governo editou uma medida provisória, que, na prática, era quase um outro veto, porque ele dilatava a execução, não garantia o recurso. E aí, no final do ano, o STF, através da ministra Carmen Lúcia, deu uma decisão muito forte, obrigando o empenho, obrigando a garantia dos recursos para que essa lei pudesse ser executada. E aí vem todo o processo de reestruturação do Ministério da Cultura, que ocorre em janeiro. A gente instituiu, logo nos primeiros dias de trabalho, um grupo específico para cuidar da Paulo Gustavo. E agora a gente está na reta final. Eu sei que é uma pergunta da maioria. Estamos com pressa também, porque, para a gente, é muito importante garantir que esse sistema abra o quanto antes, esse recurso seja repassado a estados e municípios, e a gente consiga executá-lo finalmente. ao mesmo tempo, esse governo não acredita em nada imposto de cima para baixo. A gente não queria enfiar a regulamentação da Paulo Gustavo sem diálogo com os gestores, com o Fórum de Secretários Estaduais e Municipais de Cultura, com o Fórum dos Conselhos de Cultura, com os comitês da operativa da Lei Paulo Gustavo, com a sociedade civil. A gente só acredita, e aí demora um pouquinho, mas vale a pena, em gestão, em política pública que seja construída coletivamente, principalmente com quem a política pública se destina, que são todos vocês. Então, a Lei Paulo Gustavo vai trazer esse montante significativo de recursos, são 3,8 bilhões, disso a gente tem o 70, 30, a rigor não é um percentual que está amarrado na lei, mas é uma conta matemática, é um montante destinado prioritariamente ao audiovisual, e um montante que a gente denominou demais áreas culturais, porque antes estava dando angústia, a pessoa chamava o resto, uma outra coisa, aí eu disse, não, vamos chamar aqui de outro nome, então, fazendo um estudo de editais, ficou demais áreas culturais, que equivale a 30%. Então, esse é o processo de construção coletiva que a gente fez, e aí, eu devia ter começado com isso, não é falta de educação minha, agradecer ao deputado Marquito pelo convite, que, assim como a deputada Luciene tem aí no Ministério, o Marquito foi, quando soube da diretoria, foi lá, bateu, disse, olha, é muito importante a gente trazer vocês para dialogar em Santa Catarina, tem alguma resistência? Não, resistência nenhuma, é só convidar que a gente vai. Então, foi muito bacana, o Marquito insistiu bastante para que a gente conseguisse garantir essa data, ainda antes de sair a regulamentação, para poder trazer, sem prejuízo, de quantos retornos forem necessários, mas para poder trazer o Ministério aqui para Santa Catarina, para poder trazer a gente para se conhecer mais de perto, todo dia tem tido live da Lei Paulo Gustavo, enquanto eu estou aqui hoje, a equipe está tocando uma live com o Estado de Minas Gerais e com a cidade de Porto Alegre, e vem sendo assim todos os dias. Então, mas óbvio que é diferente quando a gente está aqui pessoalmente, quando a gente conhece um pouquinho mais da realidade local, consegue olhar no olho das pessoas, isso é muito importante para o gestor público. Então, aqui é o recurso que vem para Santa Catarina, são 60 milhões para o Estado, mais 65 para os municípios. Eu não sei especificamente quanto é o recurso, o orçamento de cultura do Estado ou do município, mas, em média, esse recurso que está vindo do governo federal chega, em muitos casos, a ser superior ao recurso do ano inteiro da gestão da cultura. eu estive com um secretário de Rondônia, ele disse, Tiago, eu tenho 500 mil aqui, era cultura, educação, turismo, na educação não, era cultura, turismo, esporte, tudo junto, e aí ele vai receber 20 e tantos milhões da Lei Paulo Gustavo. Então, veja que volume, o potencial que isso tem. Então, dentro do... aqui, diferenciando Santa Catarina e Florianópolis especificamente, e aqui, o QR Code que dá o tecnológico para estados e municípios. Então, se você escanear ali, você vai ver todo o município do Brasil, sem exceção, tem direito a receber recursos da Lei Paulo Gustavo. Então, isso inaugura, consolidando aí, depois da Lab 1 e com a Lab 2, a ideia é consolidar esse processo, inaugura uma nova política, um novo pacto federativo cultural no país, que é de garantir, que é óbvio que é importante que o Ministério conduza alguns processos, dê alguns nortes ou suls, de indicativos, de perspectivas que devem ser construídas, o que é diretriz, o que é prioritário, mas essa ideia de que o recurso tem que ser todo executado por um órgão só não se sustenta mais. Somos muitos Brasis, muitos estados, muitos municípios que, muitas vezes, nunca acessaram o recurso de cultura. A gente sabe o efeito, e estamos fazendo um levantamento disso, que o fim do Ministério da Cultura ocasionou o fim de uma série de órgãos municipais de cultura. Então, no momento que a gente retoma agora, é um processo colocar de pé novamente, é um processo reestruturar. Então, isso foi um debate sobre o Sistema Nacional de Cultura, a questão do CPF, de ter conselho, plano e fundo, foi um debate do Ministério. vamos exigir como pré-requisito para acessar o recurso, no plano ideal, seria o perfeito, que a gente conseguiria uma implementação maior. Mas, quando a gente abre o mapa ali, a gente vê, olha, não é razoável, é uma lei emergencial, as pessoas estão com pressa, nós estamos com pressa, então, não vai ser um pré-requisito para acessar o recurso, mas, ao mesmo tempo, todo gestor que acessar o recurso da Lei Paulo Gustavo vai ter que se comprometer e reafirmar o compromisso com a implementação de um conselho, do plano e do fundo local. Isso, para a gente, é muito importante entender a cultura, acabar com essa sazonalidade. Olha, tem editar um ano e depois passa dois, três sem ter. Tem conselho no ano, mas depois vence, a gente não sabe como é a indicação. Teve conferência lá em 2013, desde então não teve outra. Então, esse é um ano muito importante para a cultura. Vai ter a Lei Paulo Gustavo, vai ter a Lei Aldir Blanc, que dois, vai ter Conferência de Cultura. Ontem foi empoçado, hoje foi empoçado, o Conselho Nacional de Cultura. Em dezembro, a Conferência Nacional. Então, todos os estados, todos os municípios se mobilizarem para fazer as suas conferências e, com isso, a gente colocar de pé uma estrutura que nós sabemos foi pensada para ser emergencial. Mas, tenho certeza, se a gente conseguir executar bem a Lei Paulo Gustavo, se conseguirmos executar bem a Lei Aldir Blanc, que tem um caráter plurianual, a gente vai conseguir transformar isso em uma política permanente. A gente vai conseguir, porque chega em todos os estados. Então, eu lembro, eu estava no Congresso, ano passado, até deputados mais do Centrão, e diziam, mas o dinheiro vai para mim, as prefeituras, vai. Lá não tem audiovisual? Tem. Lá não tem cultura? Tem. Vamos olhar direitinho. e, no momento em que esse dinheiro chega, ele começa a transformar a realidade. A gente tem um desafio enorme pela frente de a cultura, sem dúvida nenhuma. Eu falo isso, mas vocês sentiram muito mais. Foi muito atacada nos últimos anos. Foi muito vilipendiada, foi muito humilhada. É difícil, dava vergonha você dizer que era produtor cultural, que trabalhava com cultura. Mas Mateiro, da Ruanê, isso era o mínimo que vinha. Então, é um desafio muito grande a gente rever essa lógica e mostrar que gasto com cultura não é gasto, é investimento. Gera renda, gera emprego, gera saúde, gera educação, gera segurança e gera cultura. E a cultura sozinha transforma e revoluciona a vida das pessoas. Pessoal, muito obrigado. Era uma apresentação muito inicial, mas a gente fica totalmente à disposição para, no debate, entrarmos em pontos específicos sobre a Lei Paulo Gustavo, como é que vai funcionar a questão da acessibilidade, vai ter cota para o ponto de cultura, como é que vai funcionar a regionalização, qual é o prazo e tal, prestação de conta. Isso aí a gente vai entrando nos detalhes, mas foi um prazer, uma alegria muito grande. Mais uma vez, Marquito, muito obrigado pelo convite e vamos embora. O Mink voltou. Muito obrigado, Tiago. queria agradecer a tua apresentação dentro do tempo e também já apontar para a importância do debate que nós faremos após as apresentações. Então, a ordem agora é o representante da Fundação Catarinense e Cultura, o senhor Rafael Nogueira, que vai ter dez minutos para a sua apresentação e depois a gente vai recompor a mesa. antes disso, eu quero dizer que nós temos aqui os dois servidores da casa, pode levantar a mão para o pessoal ver, que vão estar coletando as perguntas e questões. Quem quiser já fazer, se inscrever para as falas, serão falas de dois minutos, serão blocos de cinco falas para a mesa responder. Certo? Então, quem quiser, galera, se manifestem, eles inscrevem vocês e depois vem aqui à frente para fazer suas questões em dois minutos. Está certo? Então, eu passo agora para o senhor Rafael Nogueira fazer sua apresentação. Pode ser. Boa noite. Esse aqui a gente é só... Certo. Boa noite, deputado Marquito. Obrigado pelo convite. Deputada Luciane Carminati, obrigado. Parabéns pela iniciativa. Seu diretor, obrigado e parabéns pela iniciativa de vir até aqui tirar as nossas dúvidas. Nós provavelmente teremos mais outras ocasiões para nos encontrar, porque há muitas questões ainda serem tiradas, ligadas à Lei Paulo Gustavo, e nós estamos muito animados para isso. Desde quando cheguei, uma grande preocupação que eu trouxe comigo foi a de operacionalizar a Lei Paulo Gustavo. Eu já estava familiarizado com ela e nós todos passamos pelas dificuldades da pandemia. Eu estava à frente da Fundação Biblioteca Nacional e nós tivemos a oportunidade de construir as possibilidades para que os prêmios se mantivessem. Um prêmio internacional maior da língua portuguesa foi mantido. Nós conseguimos viabilizar, ao mesmo tempo, o prêmio da própria Biblioteca Nacional, que a tendência era que ele não continuasse, porque a maneira de operacionalizá-lo era através de correio. e, na ocasião, nós não podíamos utilizar os meios do correio. Então, nós criamos uma maneira, naquela ocasião, para que o prêmio se mantivesse, o prêmio se manteve, bateu todos os recordes, nós batemos todos os recordes também de acesso aos nossos sites, aos nossos bancos de dados. Então, assim, nós trabalhamos muito pela cultura naquela ocasião e sabemos que o audiovisual foi bastante prejudicado. Sentimos muito aí pelo Paulo Gustavo, personagem que dá nome à lei, e de que todos gostávamos, e que queremos, então, honrá-lo com um bom trabalho ligado a essa lei que foi criada para que os recursos chegassem à ponta, chegassem ao audiovisual. Então, eu peço licença para fazer uma apresentação aqui com alguns dados ligados à Fundação Catarinense de Cultura. Eu agradeço muito a presença de todos e a atenção. Eu não cumprimentei todas as autoridades presentes, mas eu não tenho todos os nomes, então, em nome dos deputados, cumprimento todas as autoridades presentes, a sociedade civil e todos aqueles que estão aqui para participar desse debate, porque é muito importante que nós estejamos juntos. Por isso que eu parabenizei o deputado aí pela iniciativa, porque a nossa ideia é justamente fazer isso de uma forma conjunta, ouvindo todos. Essa iniciativa de federalização é muito positiva por parte do governo, porque, de fato, a gente tem a possibilidade de usar os recursos de acordo com as especificidades dos locais e das regiões. Essa é uma maneira de nós fazermos com que a cultura seja, de fato, realizada, atendida e de acordo com a diversidade. O que nós menos queremos, isso é um ponto de contato que nós já tivemos na oportunidade em que conversamos, eu e a deputada Luciane Carminati, a respeito de que nós gostamos, assim como o diretor acabou de dizer aqui, nós gostamos da diversidade, não da uniformidade, nada pior do que a uniformidade. É por isso que nós conseguimos estabelecer aqui uma comissão e conversar de modo adulto, maduro, para trabalhar e para apresentar todos os dados ligados à nossa gestão. Como eu disse, eu já conhecia a Lei Paulo Gustavo, cheguei aqui apreensivo para isso, não faltei a nenhuma reunião, a reunião que houve eu não estava empoçado, eu não pude frequentar a reunião com o MINK porque eu não estava empoçado e não estava ainda no Fórum dos Dirigentes Estaduais. E por lá que foi feito o convite. Posteriormente, eu integrei esse Fórum dos Dirigentes Estaduais, estou integrando, e por meio dele, nós já participamos de diversas reuniões com o MINK, já estive até em contato com o diretor, toda a minha equipe aqui, parabenizo, aliás, eu acho que a nossa equipe da Fundação Catarinense de Cultura merece parabéns, porque na ocasião da Audir Blanc, no caso dos recursos que vieram para serem executados no Estado, nós tivemos 100% de execução. Então, do meus parabéns à equipe da Fundação Catarinense de Cultura, que muito pouca gente lembra, então, em nome aqui da diretora Liliana, cumprimento todos os outros que estão aqui presentes, a gente precisa, então, esclarecer alguns pontos em que pé estamos para gerir essa Lei Paulo Gustavo. Então, vamos lá. Não funcionou. Talvez não vamos. Mas eu posso continuar falando. Nós já tivemos uma série de reuniões com personalidades ligadas ao audiovisual, entre as quais a Cíntia que está aqui presente, estamos tentando entender quais são as características, os setores foram convidados também, o setor audiovisual foi convidado em grande parte, nós enviamos vários convites para as oitivas, que vão acontecer muito em breve. Essas oitivas vão permitir que a gente também construa os editais, a partir de todas essas informações que nós vamos mostrar aqui, assim que for possível, as informações, os dados específicos, nós vamos construir esses editais. Então, nós já estamos no Fórum de Dirigentes, nós já estamos presentes nas reuniões com o MINK, e nós já estamos conversando com o setor, principalmente o audiovisual, mas, como disse bem o diretor, com as demais áreas também. Já temos comissões em andamento, que elas vão ser estabelecidas justamente para gerir todos esses recursos, que virão muito em breve. Acho que está quase dando certo para eu mostrar os dados certinhos, para que todos fiquem bem informados, porque, de repente, muitas perguntas que os presentes têm já vão ser respondidas com base nessa apresentação. Então, não... Nem ela consegue. Agora foi. Vamos lá. A gente está atendendo, então, a lei, Paulo Gustavo, que tem no seu artigo... Talvez eu não precise detalhar todos os pontos, mas vou trazer aqui alguns dados que são importantes que todos tenham conhecimento. No artigo 6º tem os seus incisos, e essa parte é ligada justamente ao atendimento ao audiovisual por parte desses recursos. Então, nós temos ali a divisão de inciso por inciso e os recursos correspondentes. Então, o apoio a produções audiovisuais, nós temos por volta de 29 milhões aí. O apoio a salas de cinema, que existe também, quase 7 milhões. Capacitação, formação, qualificação e apoio a cineclubes, festivais e mostras, 3 milhões, 383, por aí vai. O inciso 4, apoio a micro e pequenas empresas. O licenciamento para TVs públicas, via ODI ali, e distribuição, 5 milhões, mais de 5 milhões de recursos. E o artigo 8º, que também lida com as outras áreas, na verdade. O apoio às demais áreas que não. O audiovisual aí nós temos, eu não estou enxergando direito, mas creio que 16 milhões. 16 milhões. E totalizando, então, ali 60 milhões distribuídos para essas áreas no contexto aí de Santa Catarina, no Estado de Santa Catarina, que serão geridos pela Fundação Catarinense de Cultura e por todos aqueles que estiverem participando disso, incluindo esta casa. Depois, é claro que a operacionalização mais direta é feita pelos servidores, e é por isso que eu os mencionei e faço questão sempre de fazer com que haja esse reconhecimento, porque às vezes a gente esquece. Então, assim, o Estado de Santa Catarina, já falei, mais de 60 milhões, os municípios receberão esses 65 milhões, e, em total, Santa Catarina, 125.704.329, 75 centavos. O que a FCC já realizou? Existem realizações pregressas anteriores à minha chegada e existem realizações posteriores à minha chegada já realizadas a partir de pessoas que eu destaquei para realizarem esses atos. Então, o primeiro me precede, que é a contribuição para a criação do texto da lei. Eu estava em outra ocasião, estava trabalhando em Brasília, e aqui o pessoal da FCC estava, participou ativamente, algumas das servidoras aqui presentes, da criação do texto da lei. Alguns pontos da lei, eles foram, digamos assim, criados e articulados por Santa Catarina para que fossem incluídos na lei. Depois, a FCC constituiu um grupo de trabalho, isso já com a minha chegada, um grupo de trabalho interno, composto por servidores e técnicos de vários setores para o levantamento das necessidades, regulamentação da lei e operacionalização. Esse GT já está, faz tempo, já trabalhando, e, a partir dele, nós estamos estudando todos os detalhes para compor posteriormente as comissões. A FCC também participa no GT de regulamentação, no Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais da Cultura, que já mencionei, e um monte de coisa que eu não enxergo, eu acho que o óculos não está perfeito aqui, mas é seis reuniões, seis reuniões já foram, seis reuniões de trabalho, sendo três com o Ministério da Cultura. A FCC assina, por meio do fórum, o ofício enviado ao MIM, que, na verdade, isso é interessante, senhor diretor, porque nós enviamos também um convite à senhora ministra, Margarete Menezes, a que nós cumprimentamos aqui, envio pela sua pessoa os nossos cumprimentos, e também à secretária nacional, a senhora Roberta, e, a partir disso, a gente enviou um ofício fazendo o convite também. Então, estamos aí em Uníssono, estamos unidos, o Legislativo e o Executivo, no sentido de operacionalizar da melhor forma possível essa lei, e querendo ajuda do MIM, para que não haja erros, defeitos, problemas de comunicação e deficiências aí. Posteriormente, ali, nós temos a FCC assina por meio de fórum, esse eu já li, a necessidade, o ofício já foi enviado, a FCC elaborou um fluxograma do processo interno de operacionalização da Lei Paulo Gustavo de Santa Catarina, e a Fundação realizou reuniões para viabilizar a contratação de serviços operacionais, para, primeiro, o cadastro de beneficiários, depois, as transmissões online, as oitivas, a plataforma de inscrições, os recursos de acessibilidade, as novas abas, módulos e etapas, e a redução a termo das inscrições orais. A FCC também enviou ofícios para as entidades, entidades e organizações, aqui me referi logo no início, na sociedade civil, ligadas ao setor audiovisual, para a formação do Comitê de Organização das Oitivas. Há também a revisão da minuta do edital de pareceristas e avaliadores da execução, a definição de duas comissões, a que também já me referi, de operacionalização e acompanhamento. Uma, segundo os artigos 5 e 6, relativos ao audiovisual, e outra para o artigo 8, relativa às outras áreas. E está em processo a elaboração de um cronograma. Nós temos aqui um cronograma prévio já para mostrar a todos os senhores, mas a questão é que muita coisa depende também do Ministério da Cultura e é por isso que a gente vai colocar aqui alguns detalhes das datas. Olha só, a gente imprimiu tudo isso e eu devia ter trazido, que eu só não trouxe, mas não tem problema, vou tentar, vou continuar enxergando. As ações são instituir e nomear as comissões de operacionalização e acompanhamento da Lei Paulo Gustavo. O prazo 5 de abril deste ano. Organizar e realizar oitivas para a elaboração dos planos de ação, ainda no mês de abril. depois, elaborar material de divulgação e informativo da operacionalização da Lei Paulo Gustavo. Entre maio e dezembro, não é que o prazo final é dezembro, é que em maio já tem que começar, muito obrigado pela gentileza, em maio a gente já tem que começar essa produção do material e as explicações que se fizerem necessárias para os municípios, principalmente, porque nós sabemos que aí tem esse dado que o diretor trouxe, a continuidade das informações prestadas ela vai até dezembro, até o último minuto. Se for necessário, até para a questão da prestação de contas também, nós vamos continuar enviando as informações. Depois, só um instante aqui, Eu ainda tenho tempo, né? Só um instantinho. Contratar e viabilizar. Eu tenho 10. Isso. Contratar a plataforma de editais e cadastro de beneficiários da Lei Paulo Gustavo. 30 de abril. Contratar e viabilizar transmissões online e audiências públicas. 30 de abril. Uma questão que pode aparecer é a qualidade da plataforma. Muitas pessoas questionam isso e, às vezes, elas sofrem interrupções, não são tão legais, mas a gente está já vendo uma plataforma ótima com a FEPES e essas plataformas estão sofrendo constantemente, sofrendo, talvez, não seja a palavra certa, mas elas estão passando por reformas e por melhorias constantes. E o uso que fizemos dela antes e que vamos continuar fazendo a partir de agora vai nos fazer cada vez mais capazes de melhorá-las, mas parece que, dessa vez, elas estão em um nível muito mais alto do que anteriormente tivemos. Elaborar a minuta, decreto de regulamentação estadual da Lei Paulo Gustavo, já 5 de maio. Disponibilizar a plataforma para cadastro de beneficiários, acho que eu tenho que passar aqui, senão vocês não veem, isso, de beneficiários da Lei Paulo Gustavo e da Aldir Blanc, 30 de maio. Daí começa a ficar um pouco mais nebuloso, mas a gente colocou aqui o prazo. Esses prazos, eu falei nebuloso porque não tem a data certa, mas eles precisam ser cumpridos, porque senão a gente vai ter muito problema ou não vai conseguir. Então, assim, elaborar o plano de ação para o artigo 5º e 6º da Lei Paulo Gustavo após as oitivas, tem que ser em maio. inserir planos de ação no transfer.gov, tem que ser em maio. Disponibilizar a plataforma para o credenciamento de pareceristas e avaliadores, maio. Regulamentar a Lei Paulo Gustavo no Estado, aí sim, já as expectativas podem ficar aí para junho. Depois, disponibilizar a plataforma de editais para a Lei Paulo Gustavo, julho. Então, a plataforma de editais, julho. e o desembolso do recurso do Ministério da Cultura, aí a gente depende de definições do próprio Ministério. Adequação orçamentária, 120 dias após o desembolso do Ministério da Cultura. Nós não vamos demorar tudo isso, só prazo máximo, é disposto na lei, mas a gente precisa de imediato, chegando os recursos para a própria operacionalização, para a administração de tudo, a gente vai precisar já realizar gastos. Então, assim, é só um tempo máximo aí. E tem 16 regulamentar, o Fundo Estadual de Cultura, até agosto. Essa é uma boa notícia, que é o seguinte, o Estado de Santa Catarina, ele teve a SOL, que era a Secretaria de... Como é que era? Do Lazer? Exato, Organização do Lazer. A Secretaria de Organização do Lazer tinha um fundo, ele depois parou de ser usado, muita gente disse que foi extinto, outras não, eu já pedi um estudo sobre ele, e aparentemente, em breve, nós teremos o fundo restituído. Também foi uma demanda do Conselho, aproveito a menção ao Conselho para cumprimentar os conselheiros presentes. E a gente, então, vai ter o fundo, isso facilita muito, vai facilitar muito, se a gente conseguir esse fundo ainda neste ano. Porque a gente, tendo a Aldir Blanc para o futuro, para começar ano que vem, ela, se não me engano, tem cinco anos de previsão de realização, então a gente, tendo o fundo, vai facilitar a vida de todo mundo, nossa e dos senhores. Posteriormente, item 17, viabilizar o Banco de Pareceristas e Avaliadores, por volta de julho e agosto. O item 18, realizar nova adequação orçamentária à reversão. não temos prazo, mas aqui que entra a questão dos tais 75% de execução realizada pelos municípios da outra vez, que não foi 100%, mas a gente tem a ideia de que os municípios consigam, não só a ideia, a gente quer e vai colaborar com todas as nossas forças para que os municípios consigam executar tudo. Mas, se não for possível, existe uma previsão também legal para que haja uma reversão, para que esse recurso não retorne ao Ministério da Cultura e talvez ao Tesouro Nacional, mas que ele fique no Estado de Santa Catarina por meio da operacionalização estadual. Rafael, o teu tempo já foi em 15 minutos, só para te avisar. Eu estou falando a meia hora ou não? Não, 15 minutos. Tá, então tá, eu vou acabar aqui. Era 10, aí já está 15. Desculpa, invasor aqui do tempo dos outros. Bom, está aí o restante do cronograma, a gente tentou a maior transparência aqui para os senhores, então, eu vou deixar de ler, mas só para os senhores verem que a gente já está ciente dos desafios, entre os quais o prazo da regulamentação federal, que é do Ministério da Cultura, a data de desembolso dos recursos, que dependem de muitas instituições, entre as quais a própria Alesc, na adequação orçamentária da nossa LOA, o decreto da regulamentação, depende também da FCC, PGE, a regulamentação do fundo, interface com os municípios. Acho que é isso. O que a gente espera da regulamentação federal? Como ele me antecedeu, o diretor, eu achei que eu ia falar antes para que ele, o convidado, o convidado pudesse depois, mas acho que a gente vai ter oportunidade de discutir algumas dessas questões, a previsão de percentual de recursos para despesas operacionais em tempo hábil para as nossas contratações, estamos angustiados com isso, porque é preciso que a gente consiga realizar essas contratações, então a gente precisa saber qual é o percentual de recursos para isso e ao mesmo tempo quando eles virão os prazos execuíveis para a implantação do Sistema Nacional de Cultura, na verdade a gente já tem conselho e plano falto fundo e eu já dei a resposta a respeito do fundo, a consolidação dos cadastros, desvinculação dos prazos de prestação de contas, que é essa questão dos agentes, dos entes da União, às vezes para realizar um filme de longa metragem não dá para fazer no prazo até o final do ano, que é a ideia da lei, então é preciso que haja isso e a utilização direta dos recursos do artigo 602 na reforma e modernização da sala de cinema dos próprios entes, para que os municípios e nós, FCC, possamos também reformar e melhorar as nossas estruturas. Era isso, muito obrigado pela atenção, nós vamos dar depois o e-mail, para que todos, nós estamos criando o e-mail próprio para Paulo Gustavo, em breve isso estará disponível e estamos à disposição para qualquer tipo de esclarecimento, se eu também não tiver todas as respostas nós temos ajuda, vieram aqui as minhas servidoras a quem agradeço muito, o trabalho tem sido excelente desde quando cheguei, agradeço a todos o respeito que encontrei aqui quando cheguei para poder fazer esses esclarecimentos, agradeço ao deputado, a deputada e é isso, qualquer coisa é à disposição. Muito obrigado, senhor Rafael Nogueira, quero também me desculpar de ter que dar o limite do tempo, porque a gente tem um limite aqui também até as nove horas. Agora, eu acho que os demais representantes da mesa não utilizarão apresentações, é isso? Então, a gente pode recompor a mesa, por favor, e eu já passo a palavra aqui para a Rafaela, que é do comitê da lei Paulo Gustavo. Depois, na sequência, o Luiz, do conselho, e depois a Camila, todos os três com cinco minutos para as suas colaborações para o debate. A deputada, Luciane, por favor, o apoio moral é sempre muito importante. Eu le apoio. deputada, boa noite, Marquito, boa noite a todos os presentes que nos acompanham aqui e também online. A fala será breve. Somos o comitê de Santa Catarina da lei Paulo Gustavo. Neste momento, representamos 295 municípios de Santa Catarina. É em nome desse comitê que eu agradeço a iniciativa dessa audiência pública. Estamos articulados com o comitê nacional e com comitês estaduais de todo o país que também nos acompanham agora online, integrando um processo de construção coletiva. Foi por meio de plenárias que participamos e construímos o texto desta lei, nos mobilizamos e articulamos a aprovação dela no Congresso e, depois, com muita determinação e colaboração entre várias áreas das artes, derrubamos o veto presidencial da antiga gestão federal. Podemos dizer, então, que a lei Paulo Gustavo é fruto da luta organizada de artistas, produtores, técnicos, fazedores e gestores de cultura que há 23 meses se dedicam sobre essa matéria. A comunidade de Santa Catarina é parte dessa história. Estamos integrados, mobilizados para a aplicação destes recursos em ações emergenciais, ainda emergenciais, que visam combater e mitigar os efeitos da pandemia e nos devolver a possibilidade de uma retomada definitiva aos nossos fluxos de trabalho que foram interrompidos, e não só pela pandemia. Somos um setor que emprega 5 milhões de pessoas, responsável por 5% do mercado de trabalho do país e movimentamos quase 3% do PIB brasileiro. As ações executadas por meio da LPG serão realizadas em consonância com o Sistema Nacional de Cultura, de forma descentralizada e participativa em relação à pactuação entre entes da federação e a sociedade civil. Desejamos fortemente que os 295 municípios de Santa Catarina solicitem, por meio da Plataforma Eletrônica Federal, os recursos do artigo 6º e 8º, e, para que isso ocorra, é necessário que tenham seus planos de ação elaborados, prevendo quais ações emergenciais serão desenvolvidas localmente. Pedimos que os municípios de Santa Catarina cumpram, especialmente, o artigo 4º e promovam discussões e consultas junto à comunidade catarinense. Movidos pela vontade de ver essa lei chegando em todas as cidades do Estado, o Comitê de Santa Catarina da Lei Paulo Gustavo em movimento voluntário, mobiliza e articula mais de mil trabalhadores em suas redes de contato via WhatsApp, construindo comitês meso-regionais e, recentemente, iniciando a provocação para a criação de comitês municipais para que artistas e gestores tenham diálogo constante a respeito do cumprimento e da execução da lei. Todas as pessoas de diferentes lugares do setor cultural de Santa Catarina são convidadas para integrar estes comitês. Acessem nosso Instagram, comitê LPGSC. É possível entrar em contato conosco e integrar os grupos de trabalho. Todas, todos e todes são bem-vindos. É importante destacar que o recurso que será destinado aos municípios, além de incentivar a cena local, também gera impactos em toda a cadeia produtiva da região e, de algum modo, do Estado. Por isso, convidamos a comunidade catarinense para juntar-se a nós numa grande força-tarefa. Ajude-nos a ecoar as nossas vontades e anseios e difundir as informações referentes à lei. É importante ainda lembrar senhores, senhoras, gestores estaduais e municipais aqui presentes sobre a responsabilidade do Estado com o direito à cultura previsto na Constituição brasileira. De acordo com o artigo 215, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das culturas e manifestações culturais. Portanto, cabe dizer que os governos que não se comprometerem em executar a LPG estarão infringindo a Constituição. Este momento é decisivo para o desenvolvimento cultural de Santa Catarina nos próximos anos. É momento da classe trabalhadora, da cultura de Santa Catarina se unir para colaborar e construir junto aos seus gestores a aplicação total dos recursos da LPG para vermos juntos a cultura de Santa Catarina emergir em todos os territórios. Obrigada. Muito obrigado, Rafaela. Muito bom a tua posição, o texto e também a convocação da população catarinense para compor os comitês municipais e estadual da Lei Paulo Gustavo. É importante também a estrutura da Assembleia Legislativa utilizar-se dessas informações do teu texto para também auxiliar nessa promoção e nessa provocação aos municípios. Muito obrigado. Eu passo agora para o senhor Luiz fazer sua contribuição em cinco minutos. Alô. Boa noite. Cumprimentar o Marquito. Obrigado pelo convite. A deputada Carminati, o Tiago, o doutor Rafael, a Rafaela e também os gestores de culturas que estão aqui, produtores, cineastas e tal, e dizer que o Conselho Estadual de Cultura tem trabalhado e vem trabalhando principalmente esse ano com foco em reconstituir os CPFs nos municípios. Nós viajamos muito nos municípios e nós verificamos que, depois de um certo momento, dos 295 municípios de Santa Catarina, só tem 95 municípios com uma certa organização desse CPF e muitos dos quais não estão completos com os três níveis, Conselho, Plano e Fundo. Às vezes tem Conselho, às vezes tem Plano, às vezes não tem Plano e tem Conselho, às vezes tem Fundo, às vezes não tem Plano. Então, quer dizer, há a necessidade de a gente fazer uma força-tarefa nos municípios reconstituir isso da maior abrangência possível e na maior rapidez possível. E aí dizer ao Tiago que o Conselho se coloca à disposição do MINC para ajudar nessa tarefa, já que o Conselho de Santa Catarina é formado por conselheiros das seis mesorregiões do Estado. Então, nós temos no Conselho gente do Oeste, gente do Norte, gente do Sul, gente da Serra, gente do Litoral, que pode ajudar e facilita nesse processo de reorganização dos comitês. nos preocupa um pouco o caput do artigo quarto da lei, em que praticamente diz que os recursos serão repassados para os municípios que tiverem já essa organização. E aí é um apelo ao MINC, viu, Tiago, para flexibilizar essa parte do artigo quarto, porque, conforme está na lei, é impossível que os municípios tenham isso organizado esse ano. E isso não pode ser um trabalho impeditivo para esses municípios não receberem o recurso. Acho que essa reconstrução do CPF nos municípios é um pouco de mais longo prazo. depende do nosso esforço do MINC, depende do esforço da Fundação Catarinense de Cultura, da Assembleia Legislativa, das prefeituras, então, quer dizer, dos comitês da Paulo Gustavo e de toda a sociedade que está envolvida nisso, poder fazer isso, porque essa organização é que vai dar a sustentabilidade para que esse recurso seja bem aplicado, até para facilitar as oitivas, facilitar a pesquisa do que pode no município, do que merece o município, porque nós temos municípios muito díspares no Estado, tem município com 2 mil habitantes, e aí você faz o que ali? Então, a comunidade tem que dizer isso, e o SEC está trabalhando muito nesse sentido. Então, é um apelo, viu, Tiago, que eu faço ao MINC para dar uma olhada nesse caput, toda aquela parte de oitiva, de pesquisa, ela é necessária, mas não dá para condicionar que os municípios que não tenham o CPF ainda organizado, deixem de receber o recurso. Então, que os prefeitos assinem um comprometimento, que a Assembleia fiscalize isso. Gostei muito dessa posição da Carmen Nath e do Marquito de criar o comitê na Assembleia com a participação da fundação, do SEC e tal coisa, para ajudar nesse movimento. de mais dizer que se tem uma coisa que não combina com cultura é preconceito, não é, pessoal? É só isso. Obrigado. Muito obrigado, Luiz. Mandou o recado. Vou passar agora para a Camila. Aqui. Então, boa noite a todos. Boa noite ao pessoal aqui que compõe a mesa. Agradeço, em nome do Congesque, o convite através do Marquito e da Luciane. Então, falar um pouco das ações do Congesque. Congesque, em parceria com o governo do Estado, está tentando articular algo para que realmente tenhamos a retomada agora do mapa cultural em maio. Em maio também, de 10 a 12, como a Luciana Carminati falou, Luciane Carminati falou, teremos o Fórum de Cultura, onde, de gestores de cultura, que vai acontecer em Lages, e onde a primeira palestra, quem vai fazer é o Mink, não sei, Rubim? Tem? Rubim. Isso, ele vai estar lá com a gente. Então, é isso. O que a gente está aguardando a regulamentação para poder começar a trabalhar? Dentro dos 21 associações que compõem o Congesque, aproximadamente 10 delas têm convênio, têm o consórcio. Então, a gente está aguardando, porque, provavelmente, nós faremos uso disso. Então, praticamente, seria isso. Agradecemos a participação e também aproveitamos para, mais uma vez, reforçar a solicitação e o convite do Mink, da ministra, para estarem lá no Fórum, junto com a gente, porque eu acho importante para que todos os gestores de cultura de Santa Catarina possam estar mais estreitando os laços, e realmente sabendo as principais demandas da Lei Paulo Gustavo. Está certo? Obrigada, gente. Muito obrigado, Camila. Agora sim, gente, nós temos seis pessoas inscritas e uma pergunta. Eu vou abrir essa primeira rodada. nós vamos voltar para a mesa responder, privilegiando os que estão presentes. Depois nós abriremos para as perguntas que vieram de forma online pelo YouTube e a gente volta para a mesa. Se tivermos tempo, a gente abre para uma terceira rodada de questões dos presenciais. quem for falar tem dois minutos. Eu vou ler a pergunta agora, que foi colocada aqui, que a pessoa não quis se manifestar, e vou chamar pela ordem, inclusive, para vir falar aqui à frente. Então, quem quiser já vir se aproximando na fala da pessoa anterior para a gente poupar tempo, eu agradeço. A primeira pessoa é a senhora Dagma Castro, a segunda é a Cíntia Domitibitar, a terceira é a Ataíde Silva, a quarta pessoa David Souza, quinto Fernando Sade Souza e sexto Marco Aurélio Silva. Eu vou colocar aqui a pergunta do Alisson Hansani, acho que é isso, em qual momento será debatido os termos dos editais? existe o espaço para pensar ainda em estabelecer critérios de pontuação específicos para populações vulneráveis? Exemplo, indígenas, mulheres, mães, pessoas com deficiência? Essa é a pergunta do Alisson. Por favor, querida Dagma Castro. Dois minutos, eu vou tentar controlar, não sou muito bom nisso, mas... Não conte esse tempo que eu estou ajeitando o microfone. está contado, pode ir. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite a quem nos acompanha online. Eu fiz uma colinha rápida aqui para não esquecer algumas coisas. Em meio a um governo nefasto, Tiago, que perseguiu a cultura e nossos fazedores, trabalhadores da cadeia produtiva, nosso lema era sobreviver, e sobrevivemos, e o MINK sobreviveu, e nós aqui estamos. mas nós aprendemos com a Covid, nem todos, é claro. Aprendemos questões imperativas, como a solidariedade, a empatia, enfim, a humanidade, esticar os nossos braços e nos ajudarmos. E nós, da cultura, que sofremos com este governo que passou, ainda bem, nefasto, não podemos ser indiferentes a esses sentimentos que aprendemos. Precisamos nos ajudar e cobrar os gestores para não devolver nenhum centavo, mas também para que esses recursos cheguem na ponta. O Estado tem que estar presente e se fazer presente onde ele não está. e, sim, cidades de 2 mil habitantes têm cultura, faz cinema, faz cultura. E, se não temos fazedores de cultura, precisamos levar formação, porque daí está precisando. Minha pergunta para o Tiago. Tiago, a Paulo Gustavo traz no inciso sexto, quer dizer, no artigo sexto, inciso primeiro, a necessidade da descentralização, da regionalização dos recursos. No artigo oitavo, inciso décimo segundo, traz essa mesma necessidade da descentralização, da regionalização. Eu já deixo a pergunta para o nosso secretário de Cultura, senhor Rafael Nogueira. No Estado, nós temos, senhor secretário, as cotas de mesorregionais nos editais. Então, se a LPG, traz esta necessidade de descentralização, teremos também em todos os editais essa descentralização com cotas de mesorregiões. Fica a questão para os dois e muito obrigado. Muito obrigado. Foi quase no tempo aqui, mas está ótimo. Oxa. Agora vou passar para a Cíntia. Boa noite, mesa maravilhosa. Boa noite a todo mundo que está aqui. Prazer estar aqui entre nós, com a nossa gente. Vou tentar ser bem pragmática, tenho que me apresentar. A produção pediu. meu nome é Cíntia Domete Bittar, eu estou vice-presidenta do Santa Cines, Sindicato da Indústria Audiovisual de Santa Catarina, estou na diretoria da API, Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro, e me orgulho demais dessas entidades terem sido decisivas em vários momentos do Congresso em Brasília, inclusive no STF, para a gente ter essas leis conosco agora. A história da Lei Paulo Gustavo é complexa, mas pode ser também muito simples, que é nos devolver o nosso próprio dinheiro. E esse é um discurso que tem que estar na boca de todos nós. Na questão do audiovisual, são os recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, que, para quem não sabe, é abastecido com dinheiro do próprio setor, uma taxa que nós pagamos, chamada Condecine. E por isso que esse recurso volta para o audiovisual. Quero agradecer a FCC e também o MINK na questão da SAVE e a própria Assembleia por respeitar as entidades do audiovisual. Aqui em Santa Catarina nós temos uma tradição muito forte de entidades, algumas delas na minha idade, em 1986. A gente tem pioneirismo na política cultural e audiovisual do Brasil. Temos várias iniciativas pioneiras que balizaram iniciativas federais ao longo de mais de um século de política pública voltada para o audiovisual. Então, é muito bom e muito importante que nos reconheçam nesse espaço de diálogo. Eu tenho algumas perguntas. Por exemplo, como não devolver dinheiro? Se a regulamentação... Agora vem a produção, bem pragmática. Acabou o enfeite, vamos para as perguntas. Como não devolver recurso? A gente está curioso se na regulamentação, por exemplo, os municípios que não solicitarem o recurso. O que o Estado faz, Tiago? O Estado tem que prever no plano de ação uma maneira desses recursos voltarem para o Estado distribuir. Como é que a gente pode otimizar o aproveitamento desses recursos para que nada se perca, para que se volte a reinvestir? Mesma coisa a questão do remanejamento dos eixos no artigo 5º, do audiovisual. Como é que tem que ficar claro o suficiente de que pode remanejar? Porque até onde eu saiba isso tem que estar previsto, porque senão não dá para remanejar depois. Não sei se o Tiago pode explicar um pouquinho melhor como é que vai ser. Também gostaria de saber sobre os consórcios intermunicipais. Como é que o MINK está vendo essa possibilidade? Essa visão de consórcios nasceu em uma live em que a gente estava participando, porque às vezes municípios muito pequenos, ou até não pequenos, mas que estão com a cultura precarizada na sua gestão, podem se unir para pegar recursos juntos e unirem forças de gestão para distribuir esses recursos. Como é que vai ser? E, por último, eu gostaria de fazer uma provocação a esta casa para que a gente tenha uma lei que facilite a execução de projetos culturais neste Estado, uma lei que desburocratize a execução de projetos culturais. A gente tem tramitando hoje no Congresso o PL 3905-21, que vem a ser o marco regulatório do fomento à cultura, que vem para desburocratizar. Mas eu tenho muito receio de que esse PL não vire lei a tempo da Paulo Gustavo, de que entre só para o Dirblanc. E aí, deputada, deputado, e a casa, todos que estão nos assistindo, a gente precisa que Santa Catarina seja novamente pioneira, resgate a sua tradição de pioneirismo e faça uma lei que facilite. Por exemplo, pessoa física não pode perder dinheiro deduzindo imposto direto na fonte, senão, uma curta-metragem de 100 mil vai ter que trabalhar com 70 e poucos mil, porque vai ter 27 mil na fonte. Uma lei, deputada, a gente precisa impedir que tenha essa retenção, porque não é prêmio que a gente bota no bolso, é dinheiro para realizar um projeto. A gente precisa também prever qual é o documento fiscal da prestação de contas, porque a gente tem a lei do ISS que o audiovisual não pagaria, é vetado o nosso setor de pagar ISS. A gente não devia nem emitir nota fiscal, isso é uma guerra lá de cima, TCU, o Insigne, mas o nosso Estado já pode prever um outro documento fiscal. Então, chamem a gente, chamem o setor, vamos participar de uma comissão para que a gente tenha uma lei que facilite a nossa vida, porque a gente precisa executar esses recursos da maneira mais transparente e profissional possível. Então, muito obrigada, desculpe, eu sei que extrapolei, mas é que são perguntas-chave que a gente está muito angustiado para saber todo o setor audiovisual e cultural que está nos assistindo. Obrigada. Obrigado, Cintia. Extrapolou bastante, mas eu sabia que era coisa importante, não é, Cintia? O Ataíde, agora. Bem, meu nome é Ataíde Silva, sou presidente da Associação de Amigos de um Parque Cultural, que é o Pacuca e diretor da Associação de Pescadores Atenção. Queria agradecer aqui ao Maquito o convite, a Carminati, pela oportunidade e parabenizar as palavras da Rafaela, muito importante a tua colocação e deixar registrada aqui uma coisa, a preocupação nossa, Maquito e o Tiago. e se o Ministério da Cultura tem essa preocupação. Com todo o respeito aos vários segmentos da cultura que estão aqui, eu quero dizer que sou um representante de um povo tradicional que, para um audiovisual ou qualquer segmento cinematográfico, que seja, qualquer novela, você precisa do cenário, você precisa da essência. E eu vivo na essência. Então, quando se fala ali no Paulo e Gustavo, ali na lei, eu queria ver naquela questão aqui dos outros, se tem ali algum recurso destinado ao exercício das atividades da pesca artesanal, do boi de mamão, certo? E assim por diante. Então, da construção do rancho de canoa, da construção da canoa de um pau só, das nossas culturas que, por todo o respeito, a diversidade de cultura, novamente aqui, eu quero falar da cultura do litoral catarinense, do povo assoriano, do Rio Grande do Sul, e principalmente aqui do Estado de Santa Catarina, pressionada pelo poder econômico, hoje, eu como também ex-diretor, ex-delegado do plano diretor eleito pela sociedade, que fomos excluídos no antigo governo, esclachado do plano diretor eleito, democraticamente, e hoje a pressão imobiliária que estão se fazendo no litoral catarinense, essas comunidades estão totalmente abandonadas, abandonadas da prática, do exercício dessas atividades que levam a esse, essa produção cinematográfica, que levam a exercício de outros. então, eu queria aqui, Tiago, assim, uma consideração, um respeito para que esses povos tradicionais, os povos tradicionais que nós temos vários problemas na justiça quanto à questão territorial, se tem alguma coisa destinada a isso, e se não, a consideração de vocês para com isso. Obrigado a todos, abraço. O Ataíde foi dois minutos certinho, gente. Gostei de ver, Ataíde. És o melhor. Vou passar agora para o David Souza. Boa noite, boa noite, gente, boa noite, gente que está assistindo na internet, quem está na televisão. cumprimento os excelentíssimos deputados e o ministério que está aí presente. Bom, eu gostaria de fazer minha fala hoje aqui dizendo que não tem como ter cultura sem ter educação. Gostaria de fazer também a minha fala aqui em repúdio à Câmara dos Vereadores que negaram para o Gil o título de cidadão honorário de Florianópolis e deram para o Luciano Hang. Aquilo ali foi uma vergonha para a Florianópolis, mas gostaria de agradecer também aqui o deputado Marquito que fez jus à cidade catarinense de Florianópolis e entregou uma honraria para o Gil e também gostaria de falar sobre o caso que está acontecendo com a professora Ju do Mucém também, que está sendo perseguida, que aqui em Florianópolis o Jorginho está usando a Secretaria de Educação para poder perseguir os professores, dizer liberdade de cátedra já, que os professores têm sim que atuar de uma forma correta, de uma forma justa e ter a liberdade para eles poderem atuar dentro de uma escola sem ser filmado, sem ficar com medo e sem ter medo de ser perseguido. Então, gostaria de convidar aqui a bancada também, porque é dia 13, a Juliana vai voltar e dizer àqueles que perseguem a professora Juliana que ela vai voltar e que a gente está junto com ela e a gente está na luta. a gente não tem medo de fascista nenhum de Santa Catarina nem de Florianópolis e a nossa professora Juliana do Muquem vai voltar e a gente está junto com ela e ela vai dar aula aqui de novo e liberdade de cátedra já, porque os professores aqui de Florianópolis e do Brasil têm que ter liberdade dentro da escola. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, Davi. Agora eu passo para o Fernando de Sá. Fernando Sá de Souza. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes e às autoridades que tornaram esse momento possível. Eu sou o Fernando Sá de Souza, represento a Associação Desenvolvedora de Jogos de Santa Catarina. É uma associação recém-criada. Eu queria falar um pouco sobre a indústria de jogos, que muitas pessoas da área de jogos têm um passado que vem do audiovisual. Eu, particularmente, quando era criança, tinha o sonho de ser um cineasta, mas ali, tendo as dificuldades que todos aqui têm certeza conhecem do audiovisual no Brasil, eu acabei abrindo a mão desse sonho, que é algo muito comum na indústria de games. E hoje, nós temos essa indústria de jogos de Santa Catarina, que é o quarto maior produtor aqui no Brasil, e temos essa necessidade de fomento, porque, assim como o audiovisual, no Brasil, a gente não tem grandes investidores na área. A gente precisa muito do apoio do governo para tornar possíveis esses projetos que a gente tem. Eu considero os games filhos de uma união do audiovisual com a informática. E hoje, a gente transita por isso. E, ao mesmo tempo, somos órfãos de políticas públicas para games. E eu queria, a minha pergunta, aproveitando a presença do representante do MIC, Thiago Rocha, os games, eles podem ajudar a executar esse orçamento, para que o dinheiro não seja devolvido. E a pergunta é, a Lei Paulo Gustavo entende games como audiovisual? A gente pode esperar editais nesse sentido, fomentando a indústria de games em Santa Catarina e do Brasil? Obrigado. Obrigado, Fernando. Quero chamar agora o Marco Aurélio Silva para a última fala dessa rodada. E aí a gente vai abrir e ir para a mesa fazer as colocações. Vai lá, Marquinhos. Boa noite a todos. Meu nome é Marco Aurélio Silva. Sou cofundador da Companhia de Arte Latés. Queria dizer que o mundo mudou e a forma de se expressar culturalmente também mudou. O Brasil é um entrelaçado de povos. A construção social do Brasil é bem singular, como todo mundo sabe. E Florianópolis não acompanhou essa tendência. continuou centralizada, elitista. Eu queria saber do Ministério da Cultura Federal como é que vai ser, como tirar a mão elitista da Fundação Catarinense de lado e garantir que os artistas da periferia, que nem são vistos como artistas pelo órgão público da cidade, sejam beneficiários desses recursos da lei, Paulo Gustavo. Boa noite a todos. Muito obrigado, Marquinho. Fechando agora aqui essa rodada, quero passar para a mesa, para as respostas. e aí a gente vai monitorar aqui um pouco, manejar o tempo para uma rodada das contribuições virtuais que apareceram ali também pelo YouTube. Por favor, quer primeiro... Pode ser? Pode, pode. Ótimo. Nós tivemos... Alô, pronto. Tivemos algumas questões relacionadas ao prazo. A primeira pergunta, aquela que você veio por escrito aqui, perguntava quando vai ter uma participação nos editais e até dava detalhes de como essa participação ocorreria, mas a gente colocou ali no item 21, talvez eu não tenha tido oportunidade de mencioná-lo na ocasião da minha fala, a consulta pública para as regras dos editais e todos os instrumentos. Isso vai ocorrer entre maio e junho, então já está previsto aqui haverá uma consulta pública. Quanto ao... várias outras perguntas podem ser respondidas também com as oitivas, a questão das mesorregiões, a questão... Deixa eu ver, tinha uma outra aqui relativa à reversão dos recursos devolvidos pelos municípios. A primeira, a gente vai resolver nas oitivas como vai fazer. E a segunda, da devolução dos... da reversão dos recursos, a gente vai poder prever nos editais o atendimento aos suplentes dos editais, caso os recursos dos municípios tenham que retornar. Tinha uma questão também, questão sobre a pesca artesanal. Eu valorizo muito a pesca artesanal, sempre admirei quando estive na ocasião do IFAM para julgar uma série de... não só eventos artísticos, mas produções artísticas. E uma representante da cultura imaterial era justamente a pesca artesanal aqui de Santa Catarina. E isso, na Aldir Blanc, já tinha previsão. E, segundo o meu entendimento, do artigo 8º, parágrafo 1º, e inciso 1, a gente está aqui economia criativa e economia solidária, mas se enquadra em patrimônio imaterial e cultura popular. Então, eu entendo assim. Claro que o representante do Ministério tem mais condições. Quanto aos artistas de periferia, a gente vai atender da mesma forma que ocorreu na LAB também, na Lei Aldir Blanc. Eu não estava aqui, mas a fundação foi capaz de atender por meio do setorial do hip-hop, que é muito ligado à periferia, inclusive com o apoio da CUFA. Eu não sei o que significa. Estou recebendo um apoio aqui. Você pode me ajudar? Central Única das Favelas. Central Única das Favelas. Mas é importante o seguinte. Para que haja essa participação, essa inclusão toda, é preciso que haja participação nas oitivas. Se não houver participação nas oitivas aí, pode ser que um ou outro seja esquecido. A gente vai precisar de muita participação. Obrigado. Ah, a previsão das oitivas. A previsão das oitivas. Aqui. Plano de ação para o artigo 8º da LPG após oitivas. Vamos localizar aqui as oitivas. Só um instante. É, acho que era em maio mesmo, mas deixa eu confirmar aqui para não falar besteira e não deixar o pessoal... A previsão agora em abril já dos editais e as regras dos editais em... Certo. Vou falar no microfone. Plano de ação já agora em abril. Editais em maio e junho. E os editais maio e junho. Vocês abrirão uma chamada para as oitivas. A primeira plantação depois... E abrirão publicamente para as pessoas cadastrar. Se me permite falar antes, também entender que é parte do dever do Estado fazer a busca ativa para que comunidades periféricas, quilombola e indígenas também possam integrar os editais e pedir que as pessoas busquem os comitês das mesorregiões e municipais para integrar, desde a prévia das oitivas, a construção das oitivas para que atendam, sim, às demandas locais e regionais do Estado de Santa Catarina. Obrigada. É isso? Buscativa. É. Acho que é importante essa questão da buscativa, né? A buscativa com a Congesc, né? A gente também vai. Posso quebrar o protocolo? Por favor. Falar uma coisinha que eu esqueci. Às vezes, a gente escuta bastante eu participando de algumas audiências públicas que eu assisti através do pessoal que está aqui. A gente percebe que muitas pessoas da comunidade civil se questionam. Ah, mas no meu município ninguém está fazendo nada. No meu município eu percebo que ninguém está fazendo nada. Então, por favor. Talvez eu leve um expo. Mas, entrem em contato com a gente através do Instagram do Congesc para que a gente possa estar entrando em contato com esses municípios. Às vezes, algum gestor novo, às vezes, não sabe por onde começar para que a gente possa também saber aonde que está faltando uma escuta maior para que o Congesc possa agir de uma maneira para que não retorne nenhum recurso, para que, no final, 100% seja executado do recurso que vim para Santa Catarina. Tá? Certo. Gente, eu queria só, na tentativa de ajudar nesse encaminhamento aqui, primeiro que a gente está em uma audiência pública oficial da Assembleia Legislativa. Então, as manifestações que foram colocadas aqui, na deputada Luciane Carminati, minha apoiadora moral, elas contribuem, elas fazem parte já desse processo. Então, essas manifestações foram colocadas pelo Marcos, pelo Ataíde, por outras pessoas, que elas já sejam consideradas como colaboradoras nesse processo também das oitivas. E elas sejam manifestações em documento oficial para ir consideradas nesse processo que a Fundação tem uma agenda e um calendário definido. Certo? Então, eu queria colocar isso. Depois de perguntar se todo mundo assinou a lista de presença que está aqui na mão do Luiz BL. Então, quem não conseguiu assinar, por favor. Isso. Isso. Agora eu passo para o Tiago. Obrigado, Marquito. Acho que foi muito feliz a sua lembrança, da Carminati também, que é muito importante a gente entender também esse espaço como um momento de escuta, um momento de diálogo, um momento já de construção. Essas lives que a gente participa, essas reuniões, vez ou outra, surgem elementos que ninguém tinha pensado ainda, a gente não tinha ouvido. Então, esses momentos, para a gente, é assim um momento de troca, de diálogo, já de pensamento e construção de política. Foram muitas perguntas. Eu anotei aqui, então, se eu esqueci, as pessoas estão por aqui, dá um grito aí que eu retomo. Então, em relação às políticas afirmativas, que foi questionado, a lei traz uma diretiva muito nítida, que tem que ter, não é uma opção, tem que ter. Obviamente, a gradação é parte de uma construção local, de alguns acúmulos, o Ministério vai colocar, não vai amarrar isso num decreto, seria um pouco irresponsabilidade você botar uma linha, passar uma régua para todos os estados, para todos os municípios, mas a gente vai dar um suporte, inclusive, através de cartilhas, trazendo boas práticas. Na Aldir Blanc 1, muito poucos estados implementaram políticas afirmativas, através de pontuação diferenciada, ou cotas. Então, isso é uma coisa para ser observada com muita atenção. E aí é todo um universo, tem uma série de estudos de como é feito, numa cota genérica, você vai ter questões raciais, de gênero, enfim, tem toda uma técnica para fazer isso também, a gente vai estar super à disposição para estar contribuindo nesse diálogo. Em relação à desconcentração dos recursos, também uma diretiva da lei, da Agmar, ela coloca isso de maneira muito nítida. Esse é um tema que me é muito afeto, eu fiz um mestrado que foi sobre isso, a regionalização, o fomento, os desafios disso. Então, naturalmente, não vou me arravorar aqui a falar da realidade de Santa Catarina sem conhecer a questão das mesorregiões e tal, mas, enquanto instrumento, uma coisa que a gente observa enquanto gestor público, é a complementariedade de instrumentos. É uma ilusão você achar que você fez um edital de cota, resolveu o problema, ou você botou uma pontuação diferenciada, resolveu. Acho que tem que ser um conjunto de ações observando também a peculiaridade. A região, não é passar uma régua, o Distrito Federal a gente teve a oportunidade de fazer isso, foi gestor lá. Olha, é um número mínimo, mas esse número mínimo variava de acordo com população, com tamanho e tal, mas você garantia pelo menos um mínimo de distribuição, mas, enfim, são critérios aí que eu acho muito apropriado o Rafael aqui em diálogo com vocês, de estarem entendendo o que é que funciona, o que é que já não funciona. Não é a primeira vez que a Santa Catarina vai executar dinheiro da cultura. O que é que funcionou? O que é que é importante manter? O que é que é importante já modificar? O que é que já tem diagnóstico? Então, dentro desses elementos dos diálogos, das escutas, Rafael, a gente vem reforçando isso, que, olha, muito, alguns detalhes, de fato, precisam da regulamentação do MINC, mas o grosso, a lei já coloca, olha, vem tal recurso, ele tem que ser para audiovisual, para demais áreas, dentro do audiovisual já tem os incisos, tem a diretiva da acessibilidade, tem a diretiva de políticas afirmativas e a de regionalização. Então, dentro disso, a gente coloca dentro dos calendários, tem município que já está se adiantando, já consegue mais ou menos visualizar o edital, o plano de ação. Então, quando abrir a plataforma de 60 dias, aqueles que forem se inscrevendo antes vão ser analisados antes, consequentemente, vão receber antes os recursos. Então, é sempre aquela linha tênue, de promover diálogo, promover debate, mas, ao mesmo tempo, que conseguir ir adiantando para que a gente consiga também adiantar a liberação de recursos. em relação à Cintia, a Cintia fez uns 10 perguntas aqui, primeiro fazer o registro, de fato, a API é um reconhecimento de público aqui, é uma das entidades que teve um papel mais relevante na articulação da Paula Gustavo, junto com tantas outras, mas, como foi mencionado aqui, que é importante fazer esse reconhecimento. Como desenvolver Aldir Blanc em todos os estados, o remanejamento, a reversão, vão ser por camadas, a lei coloca 60 dias para inscrições, quem não se inscrever, isso é muito importante, pessoal, a gente vai estar publicando alguns balanços, mas, quem não se inscrever nos 60 dias, o município perdeu, esses 60 dias não foi a gente que escolheu, a lei determinou esse prazo de 60 dias, então, não é uma questão discricionária que dá para o MIM que bota 30, prorroga por mais 40, ou 60, dá mais uma semana, não vai ser possível, então, é estar muito atento, pressionando, já foi, já foi, já escreveu, cadê o comprovante, porque, pelo menos, mandando, aí depois pode ter uma diligência, mas 60 dias, enfim, quem não, o município que não solicitou, a lei determina que vai haver um primeiro momento de redistribuição para municípios que solicitaram, então, não é aquela como foi na Aldir Blanc 1 que vai tudo para o Estado automático, tem essa camada a mais, o que é um desafio de operacionalização, então, vai para municípios, a gente está construindo uma solução jurídica que a lei fala que é para municípios genéricos, a gente está defendendo que sejam municípios do mesmo Estado, porque, senão, você pulveriza, pulveriza, obrigado, deputado, demais recursos que ficaria muito pouco, o município receber 100 mil a mais, 200 mil a mais, não tinha muito sentido, então, quando a gente concentra que essa redistribuição ocorra no mesmo Estado, aí vai ter mais sentido, e aí, no eventual sobra, aí sim, iria para os Estados, e aí, naturalmente, pode ser para chamar os suplentes mesmo, um processo mais ágil, ou se for muito dinheiro, porque se for, sei lá, 200, 300 mil para o Estado, acho que a lógica é suplente, mas, sei lá, veio 3 milhões, aí já fica uma dúvida, pode ser um suplente, dois, três, ou pode ser um novo edital, depende ali também se for recurso audiovisual, recurso das demais áreas. Dos consórcios, é um desafio, mas é essa questão dos municípios que a Camila colocou, essa questão municipalista, eu acho muito forte, é muito importante essa mobilização. Tem muito município, Camila, que a gente está conversando com os gestores, não, não, não quero esse dinheiro, não, eu vou ser preso, não, esse negócio de cultura, Deus me livre e tal, e a gente, não, calma, a gente sabe todo o processo de criminalização, mas tem solução, tem ajuda, tem prática. A Lealdir Blanc 1 teve um desafio enorme de ser a primeira, mas funcionou bem, ao mesmo tempo, a Paulo Gustavo tem um desafio que muita gente não prestou conta, da Lealdir Blanc 1 e aí pegou o dinheiro achando que ia ser tranquilo para executar, teve uma dificuldade, não vai ser uma necessidade, um pré-requisito, porque o calendário, o prazo de prestação de conta da Lab 1 é até julho e a previsão de recursos é que ocorra antes. Então, não vai haver uma coincidência de calendários, mas é muito importante a gente ajudar nesse processo. E aí, respondendo uma das perguntas do Rafael, a gente vai sim descolar. uma coisa é a prestação de conta do Estado e Município para o Ministério da Cultura. E aí, gestores estaduais e municipais, o que o MINK vai precisar é a lista dos editais que foram lançados, quem foi contemplado, os valores, o nome, o objeto e pronto. e a gente não quer e nem precisa avocar uma responsabilidade de fazer uma dupla análise de prestação de conta individual. Então, o prazo dos projetos, isso é muito importante ser colocado, quem vai definir são os editais locais. Não tem sentido a gente imaginar que o MINK pagou, a pessoa vai ter que prestar conta de um longa, por exemplo, dentro de um ano e pouco, a secretaria vai ter que analisar a prestação de conta e mandar para o Ministério o resultado. Então, não vai ser a prestação de conta de estados e municípios para o Ministério, a relação do que foi pago, os editais, a conciliação, sobrou um recurso ali que voltou, devolve, GRU, e a prestação de conta dos projetos seguem as regras do edital. Então, inclusive, o prazo, pode ser o prazo de dois anos, prorrogável, como já funciona no detalhe as regras locais. Da questão da desburocratização, aqui é a deputada Carminato, o deputado Marquita, eu acho fundamental mesmo essa história de reter na fonte. É uma loucura isso, se não for... Eu nem sabia que tinha isso aqui. Porque, em Pernambuco, a gente enfrentou esse debate, no Distrito Federal, e isso já há muitos anos não ocorre. Porque uma coisa é se a pessoa receber uma premiação, você foi premiada por 20 mil, que é uma trajetória, um reconhecimento. Então, de fato, não é necessariamente, mas pode ser entendido formalmente como uma renda. 20 mil, porque você não precisa executar nada, você não precisa prestar conta desse dinheiro. Outra coisa é que você ganhou 20 ou 100 mil reais para executar um projeto. Então, você apresentou um projeto para a Comissão de Seleção, ela analisou, o custo era 100 mil, inclusive. Então, a gente está à disposição de ver, fazer esse intercâmbio legislativo, ver o que precisa ser avançado para isso. O da Rafaela, a fala do diálogo, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a Aldir Blanc traz, que a Lei Paulo Gustavo traz, que é, de fato, esse empoderamento social. Não adianta a gente pensar em política pública desconectada do povo, desconectada de quem produz, de quem está na área. Então, nesse momento de algumas falas de provocação, ressaltar a pesca artesanal é cultura, a cultura da periferia é cultura. quem está aqui fazendo a tradução, quem está operando, o pessoal da luz, da iluminação, do som, da filmagem, é trabalhador da cultura e tem que ser contemplado também com as políticas públicas de cultura. Faz parte da cadeia. Toda vez que a gente fala que a cadeia gera emprego, se a gente não entendesse trabalhadores como parte da cadeia, na hora do fomento também, é um discurso vazio. E aí, tranquilizar o Luiz, que, de fato, isso foi um diagnóstico do Ministério da Cultura, não tem condição de colocar como obrigação, como exigência de entrar, de receber o recurso, ter o conselho instituído. Até porque, quando a gente vai fazer um levantamento nacional, o número de conselhos, efetivamente, que cumprem as regras de conselho são poucos. Conselho tem que ser democrático, conselho tem que ser paritário, não pode ser conselho de notáveis, não pode ser conselho biônico. Então, não vai ser um requisito para receber. Pode ficar tranquilo, ao mesmo tempo, é um ano muito estratégico para fortalecer, é um ano de conferência. Então, não era razoável botar que tem que ter um plano de cultura. Poxa, é um ano de conferência, vai ter conferência já já, pode a conferência estartar o plano, o debate, um grupo específico. Então, vamos embora. Está faltando alguma pergunta? A dos games, eu achei que ia fugir dessa. Veja, A dos games, isso vai ser também para o Ministério da Cultura, esse debate que vem surgindo em algumas lives, o que é audiovisual, essa eventual polêmica, é uma falsa polêmica. Quando a gente fala de Lei Paulo Gustavo, a gente tem que entender muito bem. Olha, uma coisa é o edital do Estado, outra coisa são editais de capitais, de grandes cidades, outra coisa é editais de pequenas cidades. Então, não é razoável, na cidade dos municípios brasileiros, só 600 e poucos têm mais de 50 mil habitantes. Todos os outros 5 mil, 4 mil, 800, são menos de 50 mil habitantes. Então, o que vão receber é um recurso menor. Para esses municípios, a gente vai ter que pensar, olha, dá para fazer um curto, um prêmio, uma oficina, vai ter que pensar de uma maneira mais ampla. Editais estaduais, editais de capitais mais robustos, naturalmente, ninguém vai dar um longa-metragem, um valor de uma série, uma websérie, para uma pessoa física. Isso não tem compatibilidade e tal. Então, essas definições, o game, em vários estados, o game, no Distrito Federal, por exemplo, games é junto do edital do audiovisual. Mas isso é uma opção do edital, assim, é possível, é possível. Mas aí vai ter que ver dentro, olha, faz sentido aqui em quantos por cento, tal, a gente sabe que o recurso da Lei Paulo Gustavo não pode substituir as políticas locais. Então, em alguns estados que a gente está indo, a gente está ouvindo relatos muito complicados, que o pessoal diz, já vai ter Lei Paulo Gustavo esse ano, então não vou lançar edital audiovisual, não. Não, não tem sentido, é uma lei emergencial, é um ano só. A ideia era uma lei emergencial para o governo federal ajudar, não substituir políticas que foram conquistadas a duras penas pela sociedade civil nas cidades e nos estados. Foi, agora foi, não é? Perfeito, perfeito. 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 É, por exemplo, se você imaginasse que nós temos um bom de mamão sendo guardado na casa das pessoas, nós temos 12 bons de mamão só na rede de Santa Catarina. Aí é a da nossa aqui, na Santa Catarina, todos os bons vão guardados no lugar. O apoio municipal é muito pouco. Então, é, tudo isso é para nós, a rede de Santa Catarina com a gente de jeito de varir para fazer a tradição. Sim, vai ter. Perfeito, Ataíde, entendi. E aí, dentro disso, é importante... Olha, isso é muita peculiaridade, a beleza e a riqueza da nossa diversidade. Então, dentro do Ministério da Cultura, a gente não tem a menor pretensão de fazer um artigo lá dizendo, olha, se considera como cultura e fazer uma lista lá exaustiva, porque não vai dar certo. Então, tem ali as diretrizes, os programas nacionais de cultura que podem ser utilizadas, mas isso, falando aqui em nome do Ministério da Cultura, não tem nem dúvida que isso é cultura e que cabe estar em editais locais de fomento, de incentivo. Dentro do audiovisual, o que é que você pode pensar? documentários que pessoas documentem ali e aí você consegue ter um registro. Isso é outra coisa legal para falar para a Sintia, por exemplo, aqui. Eu acho que a gente tem que ter, na Lei Paulo Gustavo, é óbvio, e tudo gera legado em todas as áreas, mas é muito importante que, dentro do audiovisual, a gente consiga ter algumas obras que a gente possa dizer, olha, isso aqui, isso aqui foi produzido com dinheiro da Lei Paulo Gustavo. Isso pode ocorrer em todas as áreas, falando no audiovisual, porque tem esse filme, essa série, é importante a gente pensar em legados, tanto de produtos como em legados de sobrevivência, de articulações, que também são legados importantes. Beleza, pessoal. Obrigadão. Meu nome é Alisson, peço desculpa pela interferência, mas só frisar o ponto que a gente traz sobre avaliar nas políticas afirmativas de que as mães tenham uma visão especial, sendo elas as gestoras do primeiro espaço cultural que a gente frequenta, que é a casa. Eu acho que as mães precisam ter mais espaço dentro dessas leis, sendo elas as gestoras nos nossos primeiros anos de vida e de cultura que a gente recebe e passa para o resto das nossas vidas. Era isso, sim. É uma maravilha, Alisson. E aí reforça também o convite a Marquito, a deputada Carmeleta, de a gente pensar os trabalhadores da cultura como um todo, as mães, inclusive, é muito precarizado, muita falta de direito. Mulheres que atuam na cultura quando engravida, por exemplo, e profissionais liberais como um todo, você fica... A licença é uma autolicença punitiva que você não consegue trabalhar e não tem política pública que dê conta de chegar ali. Então, é um desafio para a gente pensar juntos, sim. Obrigado, Tiago. Eu queria... A deputada Luciana Carminati, que é... Eu queria uns minutinhos, mas eu também queria ajudar no encaminhamento aqui, que das falas ficaram algumas questões. Uma, uma tarefa nossa, do Legislativo, de repensar esse marco legal em relação à questão tributária do setor cultural e audiovisual. Eu acho que é uma coisa que a gente... Isso, do setor cultural e audiovisual. Foi trado o exemplo aqui, muito bem definido sobre isso. Acho que a gente pode se debruçar. Inclusive, pode ser um grupo de trabalho da nossa Comissão de Educação e Cultura para a gente realizar um debate interno em construção, junto com o Executivo, com a Casa e com a sociedade. Acho também que ficou muito evidente a questão da importância desse processo que a Fundação Catarinense de Cultura vem deflagrando, que é uma agenda, um calendário, onde as oitivas são atividades fundamentais para a garantia dessas escutas que nós tivemos aqui, para garantir que elas sejam inseridas dentro desse processo do edital da Fundação, que é o edital de Santa Catarina, mas também que ela sirva também para os municípios na sua construção lá na base. E depois entender que nós temos aqui organizações que estão para colaborar com isso, especialmente aqui os comitês. É fundamental que esses comitês estejam ligados de forma íntima com os gestores municipais e o gestor estadual. Então, queria só para ajudar nos encaminhamentos, já que a gente está superestourado na hora e a gente botou um limite até 9h30 novamente. E passo para a deputada Luciane Carminati. Vou ser bem breve. Eu tinha citado essa questão da burocracia, e eu estive no MEC, no MINC, e eu fiquei muito feliz em ouvir dos dois ministérios, essa questão da burocracia. No MEC, por exemplo, teve algumas contas que dão 60 mil prestações de contas por ano e o MEC consegue avaliar 3 mil. Então, quer dizer, é impossível, impossível. Então, está se discutindo como uma diretriz de governo desburocratizar e os tribunais de contas ser mais o elo de acompanhamento e tal. Eu acho que isso é muito legal. Mas eu ia propor, Marquito, que a Cintia juntasse um grupo de quem quer discutir a lei, já que você levantou, mas fica aberto, para a gente começar com uma primeira minuta, começar com alguma ideia. E aí o Tiago também já colocou aqui a sugestão. Uma outra questão que me preocupa, a gente visita os municípios, Tiago, e esses dias eu visitei um município, a cultura está com assistência social, no outro município está com a educação, no outro está com o prefeito, presidente, com o prefeito, no outro está com o esporte, mas está na estrutura, mas não tem ninguém. Essa é a questão. Então, não tem ninguém pensando. Então, acho que a gente tem um desafio grande, que é os municípios até 2 mil habitantes, dos 2 a 5, que a gente consiga, inclusive, discutir parâmetros, o que dá para fazer. Não tem cinema no município pequeno desse. Tá. Mas dá para ser uma sala de reprodução, de vídeo? Dá, não dá? A gente vai ter que dar algumas coisas meio mastigadas, porque, senão, a coisa não vai andar. Então, eu só queria reforçar isso. E, Marquito, a gente sempre, nas audiências, utiliza os comentários do chat também como documento em anexo ou a ata, só para fazer uma sugestão. Obrigada. Maravilha. Está combinado o jogo aqui, porque agora vai entrar o Carlos Eduardo, que vai ler os 5 comentários selecionados, mas está tudo registrado lá. Isso mesmo. Marquito, boa noite a todas e todos e todes. Ao pessoal aí que está nos acompanhando no YouTube, muito obrigado. São muitas contribuições. Então, a gente teve que fazer uma seleção de 5 apenas. Então, vou ler aqui para vocês. Luiz Antônio Sestinel, da cidade de Tubarão. Vencido a todas as etapas de recomendação e aplicação da mesma Lei Paulo Gustavo. Qual seria o tempo estimado para recebimento dos projetos apresentados? Agora, uma pergunta síntese da Luísa Guerreiro, de Florianópolis, do Rafalino, de Florianópolis, da Vibrata, Teatro e Música, de Florianópolis, onde entram jogos digitais, analógicos, tabuleiro, e audiobook. A lei entende jogos digitais como a parte da cota audiovisual? Pergunta de Rafael Nagel, meu amigo, da cidade de São Bento do Sul. As oitivas da Lei Paulo Gustavo podem acompanhar as oitivas de criação do Plano Municipal de Cultura? Outra dúvida de Ivan Dey, da cidade de Blumenau. Pergunto ao Mink, qual a data de publicação da regulamentação? Carmen Evangelho, aqui de Florianópolis. Eu gostaria de saber se a documentação para acesso dos setores culturais aos recursos será acessível quanto à documentação e quanto aos formulários. O setor de cultura popular congrega uma variedade de artistas que nem sempre têm condições para apresentar os projetos, como são demandados, e documentação como as exigidas em outros editais. Queria também saber se vai valer a lei de licitações para prestação de contas. Muito obrigado. Muito obrigado, Cadu. Eu começo, já que voltou o tema dos games, eu tinha esquecido de falar antes, começo por aí, que a ideia é que eles participem, os representantes desse setor participem das oitivas. Vou insistir nisso porque em 2019 foi tentado, no Prêmio Catarinense de Cinema, foi tentado colocar o setor de tecnologia e dos games e não foi possível, não apareceu ninguém, não tinha nenhum representante. Então, nesse sentido, fica muito difícil de dar conta. Quanto às dificuldades, existe alguma previsão aqui, e eu não me recordo, deixa eu dar uma olhada aqui, quando há dificuldade para interpretar a lei ou para se inscrever? Isso, existe a busca ativa e as inscrições orais, que são realizadas principalmente por... Certo, então, por meio de gravação, isso vai ser possível em alguns casos, casos excepcionais, por meio de gravação e depois a gente reduz, uma espécie de transcrição e a FEPES, aquele instrumento que produz para nós a plataforma, vai poder colocar a inscrição lá e viabilizar isso. Eu não sei se tinham outras perguntas ligadas. Quanto à questão da desburocratização, também é importante a gente lembrar que o Fundo Estadual de Cultura, que a gente já está trabalhando para regulamentar, ele vai ajudar a desburocratizar também. Eu acho que a maior parte das outras perguntas eram dirigidas ao representante Domingo e o Tiago, então eu vou passar. Se faltou alguma coisa, eu estou aqui. Eu acho que tem uma que perguntou se as oitivas da lei de cultura... Cadu, é isso? É isso. É isso. Mas eu acho que é importante porque a pessoa deve estar assistindo. então existe uma forma de ser feita, inclusive segundo o Sistema Nacional de Política Cultural, e não é possível misturar aquilo que é realizado nos municípios com o que é realizado no Estado, até essa segmentação, até para fins de organização e até do atendimento dos gestores correspondentes. Eu queria só fazer uma pergunta também, colaborar no debate. Rafael, a gente sabe da importância e da capacidade que o corpo técnico de servidores que a Fundação tem para conseguir fazer a gestão ampla desta lei, mas também das próprias editais da própria Fundação, do próprio Estado, e dos próximos que virão. Eu queria perguntar para você como é que você, enquanto gestor, está pensando, do ponto de vista da necessidade de ampliação dessa capacidade de técnicos e servidores da área, bem como como a gente pode ampliar essa discussão para que garanta realmente condições de pessoal para executar, para capacitar, para fazer as oitivas, para fazer todo esse cronograma que foi apresentado. Obrigado, deputado, por colocar dessa forma. A princípio, eu reitero a valorização os servidores. A gente tem por volta de 260 e tantos ativos e nativos, servidores ativos e nativos, e 190 e tantos com curso superior. Então, só isso já dá uma ideia por meio de um número de quão qualificado é esse corpo. Então, assim, a gente tem condição, a lei Aldir Blanc já foi, tem algumas heroínas aqui presentes, foi muito bem conduzido, será bem conduzido, a gente está montando todos os editais que já haviam serão mantidos, alguns que estavam descontinuados, nós vamos colocar para frente. Só que existe esse problema, uma defasagem no número de servidores muito grande, porque a cultura aqui tem salários relativamente baixos, eu digo relativamente em relação até a outros servidores. Então, evidentemente, nós estamos lutando para isso, do ponto de vista do Poder Executivo. E é muito interessante saber que o Poder Legislativo também tem deputados que queiram também nos ajudar nesse sentido. então esse diálogo está aberto. Para agora, a gente garante que vai dar tudo certo. A Fundação tem condição de pôr em atividade a lei Paulo Gustavo, mas muito mais poderia ser feito com menos sacrifício e com uma remuneração até mais justa. Então, assim, é possível sim que as condições sejam melhoradas. E conto com o apoio do senhor deputado e de todos os deputados que sejam afins da cultura aí. Obrigado. Não, acho que foram considerações, mas o debate, a questão dos games já está colocada, a definição local em vários estados é junto, alguns outros separados. O analógico, não. O analógico, de fato, não tem como... Assim, você pode entender dentro de brincadeiras de cultura popular e aí entra em demais áreas culturais. A questão do audiobook como suporte e tal, mas aí é isso, é um livro, literatura, o que você está fazendo. Mas a gente vai ter alguns, não no decreto, mas a nossa Secretaria de Audiovisual vai preparar uma série de cartilhas orientadoras. Então, essa provocação dos pequenos municípios, Camila, a gente quer dar alguns kits, disponibilizar, na verdade, alguns kits, esses modelos. Olha, município que vai receber R$ 100 mil, aqui está um modelo de edital, caso você queira seguir, ou três modelos, se você escolher um dos três, município de R$ 2 mil habitantes, que vai receber ali R$ 30 mil. aqui está uma sugestão de regulamento local, de edital de audiovisual e de edital de demais áreas. Aqui está um modelo de formulário de prestação de conta simplificado, porque a lei Paulo Gustavo é explícita, o foco é objeto, pessoal, prestação de conta racionalizada, essa lógica persecutória, criminalizadora, lavajatista em relação à cultura não se sustenta mais. A lei Paulo Gustavo dá uma diretriz absurdamente nítida. na semana passada, então, a gente brinca, tem quase metade da Paulo Gustavo, a gente já regulamentou, isso ainda parece não ter sido entendido, porque saiu o decreto do fomento. Então, toda a parte de como vai ser a prestação de conta do agente cultural já está publicada. O decreto que vai sair agora é mais a relação federativa, ali, União, Estados e municípios, mas como tem que ser um edital, o que é que uma política afirmativa pode utilizar, como é a prestação de conta, como é o acompanhamento, tudo isso está no decreto do fomento. Então, é isso. Reforçar que nós estamos muito à disposição, muito mesmo, então, Rafael, toda a equipe aqui, todas as gestores culturais, toda a sociedade civil, sempre que convidarem o Reunião Online, pode ligar, a assistência, a gente vai divulgar junto com a regulamentação um plano de atendimento, de circulação, a deputada Carminati aqui antes de sair, venham em Lages, a gente vai vir em Lages, não sei quem, mas o Mink vai estar presente em equipe, em bonde, vamos estar aqui presentes, sim. Então, agradecer, mais uma vez, estou concluindo já, mas eu vou, mas em nome do Ministério, agradecer a deputada Carminati, agradecer a Camila, a Rafaela, o Luiz, o prefeito Marquito, o deputado Marquito, ao Rafael, o pior que eu já ia cobrar, o prefeito Chão, a conferência, quem sabe daqui a dois anos você chama. Mas agradecer demais, pessoal, isso aqui é muito legal para a gente, política pública de cultura se constrói assim, ouvindo, discutindo, debatendo, sendo cobrado, cobrando, mas, acima de tudo, construindo coletivamente, para isso, vamos recolocar a cultura, vamos redisputar a cultura, mostrar que a cultura funciona, que é importante, e cada um de vocês tem um papel fundamental nisso. Obrigadão. passar para o Rafael fazer as considerações finais dele também. Só agradecer e parabenizar a iniciativa do deputado Marquito, deputada Luciane, agradecer também ao MINK pela disponibilidade, tirar dúvidas, às vezes parece pouco, mas faz muita diferença para nós, que estamos nos debruçando sobre a lei, trabalhando, tendo que responder também um monte de gente, buscando a luz nas nossas, aí no telefonema, e-mail, quando me vê na rua. Então, assim, é muito bom ter esse acesso. Obrigado, parabéns, obrigado a todos que estiveram aqui, e foi ótimo. Obrigado. Queria saber se... Marquito, eu quero. Por favor. Quero aproveitar que vai ficar registrado em ata, fazer a provocação em relação ao nosso mapa de cultura, de agentes, porque nós estamos no apagão de dados no Estado, precisamos urgente dos mapas, inclusive, e ajudar muito na busca ativa, para a execução dos nossos editais, e também pedir para se inspirar nessa última fala do Tiago, em relação a desburocratizar as prestações de contas, e trazer isso também para os nossos editais estaduais, porque tem agentes que nem mandam mais projetos, tamanha a burocracia que a gente enfrenta hoje em Santa Catarina. Então, fica aí registrado em ata. Então, só agradecer o convite, Marquito, seu, da deputada, esse debate é fundamental que seja feito, e deixar o Conselho à disposição da própria Assembleia, do MINK, da Fundação e do Congeste, para ser um elo de colaborativo, de ligação, para que seja efetivada essa política da melhor forma possível. É isso, faço minha, as palavras do representante aqui do Conselho. Contem com a gente, contem com o pessoal do Congeste, está certo? Obrigada, boa noite a todos. Então, quero agradecer a presença de todos e todas e todes nessa noite, a quem nos acompanha também aqui pelo YouTube. Quero agradecer a paciência da equipe aqui, dos servidores da casa, por poder estender um pouco mais essa nossa atividade, também todos que trabalham nos nossos mandatos. É uma alegria enorme estar aqui sempre em parceria com a deputada Luciane Carminati, com quem a gente tem construído uma agenda bem interessante aqui na Comissão de Educação e Cultura. A gente sai com alguns encaminhamentos concretos, um deles é a importância dessa audiência enquanto um espaço oficial e de oitiva. A gente vai preparar o nosso relatório final e encaminhar para a Fundação e para o Ministério da Cultura e para os outros demais órgãos representados aqui à mesa. Quero também dizer que a lista de presença, ela pode servir como essa buscativa, inclusive no processo de reconhecimento de alguns agentes e representantes que estão aqui na nossa atividade, bem como a lista de presença virtual do YouTube. Quero dizer que a gente sai com um compromisso aqui enquanto legislativo de duas ações concretas, uma delas é a constituição do acompanhamento das leis ligadas ao setor cultural, do qual a deputada Luciane Carminati apresentará amanhã na nossa reunião ordinária da comissão, bem como a gente instituir um grupo de trabalho na comissão de educação e cultura para pensar a legislação ou um marco legal em relação à questão tributária e fiscal do setor cultural e audiovisual. Além disso, dizer que essa casa também está comprometida com a construção, com a valorização do setor cultural, dos servidores e das estruturas, para garantir que o recurso chegue lá na ponta, nas comunidades, chegue nos fazedores de cultura, chegue na população que mais precisa. E, por isso, a gente também quer reforçar essa nossa posição interna de poder fazer essa luta em conjunto também com os trabalhadores da cultura, especialmente do Poder Executivo Estadual. Quero desejar uma boa noite para todo mundo, um bom retorno. e está encerrada essa sessão da comissão, essa audiência da comissão de educação e cultura. E o BL vai fazer uma foto com todo mundo aqui na frente. É isso? Beleza. Obrigado, gente. Obrigado, gente.